Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, ensinamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Trago para a aprovação a pauta da sessão anterior. Perdão, a ata da sessão anterior. Os senhores conselheiros que aprovam permaneçam como estamos e discordam que se manifestem. Aprovada a ata. Passamos à pauta. Primeiro processo da pauta, 14.886, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu continuo, por fatos novos desse processo, não só no 14.886, mas como 18.920, que eu solicito a retirada de pauta. Retirado de pauta o processo, os dois processos, então, meu dobre conselheiro. Passamos ao processo 24.167. Tem como conselheiro o nobre, ou melhor, tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de embargo de declaração apresentado por Oteniel Almeida dos Santos, por intermédio de seu procurador, advogado Tales Vinícius de Souza Salles, inscrito no OAB, sob o número 3625, em face do acórdão 10.145 deste plenário. Alega o embargante a existência de contradição no Acórdão 10.145, no seguinte trecho. Em que, pese no presente caso, o dano que o ato provocaria ao erário ter sido resolvido e eliminado, manteve-se o fornecimento ao proponente de proposta menos vantajosa. Alega o embargante que o próprio conselheiro relatou que reconheceu que, no caso em comento, o dano ao erário inexistiu, mas, mesmo assim, aplicou a multa ao Sr. Oteniel Almeida dos Santos. Argumenta o embargante que inexistiu prejuízo ou risco de dano patrimonial e que, por este motivo, seria descabida a aplicação de multa. Requere, com os embargos de declaração, a suspensão dos efeitos do acordo e a emissão de nova decisão, sanando a contradição alegadamente existente para que seja a representação formulada no processo 18.100, que originou o Acordo 10.145, julgado em procedente os atos praticados pelos gestores considerados regulares com ressalvas. É o breve resumo deste recurso, o embargo de declaração, que não é, com relação ao mérito, apesar de ser um embargo de declaração com pretensões de efeitos reformulantes na decisão, portanto, com efeitos infringentes. É o breve resumo do recurso. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, o Ministério Público não tem pronunciamento de mérito neste processo. O processo foi distribuído a mim e eu pedi que, antes do pronunciamento de mérito, o feito fosse instruído e analisado pela IGCE completente, conforme disciplina a nossa lei orgânica, no artigo 34, inciso 2, combinado com o artigo 1º da Resolução 58, de 30 de novembro de 2005. Então, o Ministério Público de Contas entende que o processo não estaria apto para julgamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para o seu pronunciamento. Excelência, com a de vida vênia, entendi e aqui manifestei, e não é um processo de instrução regular. E, inclusive, até no outro contato já anterior com o Dr. Mário Sérgio e com o Dr. Sérgio Cunha, até tinha colocado isso, porque neste processo, inclusive com a de vida vênia, alusão ao artigo 34 não é pertinente, porque o artigo 34, ele diz que as inspetorias de verão terão a seu cargo o exame de demonstrações contábeis das unidades, instrução de processo de julgamento de irregularidade de contas, e a resolução fala exatamente na segunda, mas especificamente para análise contábeis. Neste caso, é um embargo de declaração, portanto, onde a dúvida é apenas com relação à escrita da decisão deste pleno. Então, foi nesse sentido, inclusive até, geralmente nesse sentido, se fosse no judiciário, o próprio Ministério Público até diria, esse é um embargo de declaração com relação à decisão. E foi até com isso, então, e até em função das outras situações, que eu trouxe ele a pleno, porque aqui só tem dúvida com relação à decisão de pleno, não com relação à instrução da DAFO, nem às outras situações que estão lá. Então, nesse sentido, verifica-se que o embargante pretende... Uma questão de ordem, Excelência. Respeito ao entendimento do nobre conselheiro relator, mas nessa oportunidade seria interessante se, quando ocorresse situações dessa natureza, que o relator despachasse nos autos do processo, não concordando com a opinião ministerial e devolvesse para o pronunciamento de mérito que não tem. Não sendo feito isso, eu peço vistas, Excelência, do processo. Excelência, entendo que não cabem vistas ao Ministério Público na fase de julgamento, não cabe recurso, a vista não cabe. Mas eu entendo que é uma preliminar, e aí cabe uma decisão de pleno. O Ministério Público, como é parte, e nesse caso apenas fiscal, caberia recurso. Mas vista ao processo na hora de julgamento, não é pertinente. Então, acho que pode ser aberta a preliminar para verificação, se nessa caso de embarque de declaração, caberia ou não o processo voltar. Então, aí eu acho pertinente a postura do não procurador já existe. Então, veja bem, neste caso, V. Exª, acho que eu deveria consultar... Entendo a preliminar de que se pode ou não ser colocado, tendo em vista que a alusão ao artigo 34 e a resolução não é pertinente, e é um embarque de declaração que está, na realidade, querendo que se corrija um erro de redação do processo e não de faça de instrução. Mas eu entendo o não procurador. Então, como esse pleno tem autoridade para fazer direção, cancelar, sobrestar, encaminhar, diligenciar, eu entendo que é pertinente a postura do não procurador e aí aberta a preliminar. Então, boto a palavra ao pleno, ouvindo de primeiro o nosso decano, conselheiro José Augusto. Seleciando o caso de espécie, eu acredito que é clara, é decisão exclusiva do relator, não do pleno. O processo é dele, o processo foi completado, o processo está em julgamento. Portanto, ao final da votação, se decida. Dá-se ou não, prossegue-se ou não, retira-se ou não. A decisão exclusiva do relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Conselheira Dulcine Benício. Quando o relator tenha dito que é uma preliminar, eu entendo que é dele a condução do processo. Nesse caso, não me conduziu. Conselheira Nalu Maria. Mesmo entendimento, senhor presidente. Rejeitado a preliminar, com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Jorge Madeiro, relator. Obrigado, excelência. E verifica-se que o embargante, e é realmente uma situação simples, pretende, com o embargo de declaração, sanar a alegada contradição, alcançando efeitos modificativos no recurso. Ele quer, com o embargo de declaração, fazer efeitos modificativos. Em síntese, a tese do embargante é de que, mesmo tendo havido o cometimento do ato ilícito por parte do embargante, ato ilícito não contestado, ele não contesta que fez ato ilícito, afirma que não se verificou dano ao erário, e que, por isso, não seria cabível a penalidade de multa. Conclui o embargante que, neste caso, o julgamento de representação seria passível de ser julgada regular com ressalva, tendo em vista a ausência de prejuízo ou de risco patrimonial. Analisando o processo, não existe razão ao embargante. A Lei Cumprimentar Estadual 38, estabelece no seu artigo 89, hipótese de incidência para aplicação de penalidade. Vejamos, o artigo 89, inciso 2, aplica a multa a ato praticado com grave infração à norma legal, ou regulamentado, natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E, assim, pela simples leitura do artigo 89, incisos 1 e 2, verificamos que a tese do embargante não tem sustentação legal. A Lei Cumprimentar 38, prevê a aplicação de multa à gestão não apenas quando seus atos causem dano ao erário, mas também pelo cometimento de atos ilegais que gerem ou não ressarcimento. No presente caso, o acordo impugnado trata de irregularidades cometidas pelo Sr. Oteniel Almeida dos Santos, trazidas a esta corte através de denúncia que gerou o processo 18.100. Bom relembrar que restou devidamente comprovado naquele processo que o embargante praticou diversas irregularidades, como, por exemplo, aquisição de material gráfico incrível sobre o preço de 1.633%, e também superfaturamento de diversos itens, e que tais ilicitudes não foram contestadas pelo embargante. Incorre em erro o embargante quando afirma que não ocasiou dano ao erário, depois que este dano existiu e foi devidamente comprovado naquela denúncia. Ocorre que, por uma ação desta corte, e não do próprio embargante, foram realizados ajustes, compensações e repactuações de preços onde o erário foi ressarcido. Além do mais, ao adotar a proposta menos vantajosa, deixando de contratar o fornecedor com a melhor proposta, descumpriu o princípio da isonomia, previsto no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, tirando-lhe oportunidade de negócio. Assim, não há que se falar que o gestor não cometeu ilícitos e irregularidades, haja visto que o mesmo foi também punido administrativamente pela própria Prefeitura de Rio Branco, seu órgão de origem, conforme se verifica as folhas 406 do volume 2 do processo 18.100. Assim, diante de todos os fatos expostos, verifica-se que não há dúvidas ou contradições quanto à penalidade aplicada ao gestor TNL Almeida dos Santos. Penalidade esta, que tem fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Cumprimentar 38, sendo possível ainda a sua aplicação, caso o processo de denúncia fosse analisado como contas com base no inciso 1 do mesmo artigo. Diante do exposto, voto pelo recebimento dos embargos e pelo seu desprovimento e após previdência de estilo, pelo arquivamento do processo. É como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o apoio. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Palanco. Com o relator, presidente. Conselheiro Siné Benício. Com o relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.154. Continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Trato o presente processo de inspeção realizada para análise do contrato 05-2014-027-A, firmado entre o Departamento Estadual de Pavementação e Saneamento de Pasa e a empresa Bessa Terraplanagem e Construção Limitada, que teve como objeto a contratação de empresa de engenharia para a implantação de infraestrutura de vias urbanas no loteamento de girassol no município de Rio Branco. Registrado e autuado a folha 4, o processo foi encaminhado à DAF para instrução. Às folhas 5 a 6, a DAF emitiu expediente solicitando o atual gestor a cópia integral do procedimento licitatório que originou o contrato nº 05-2014-027-A e a documentação relativa à sua execução sendo atendida. A quinta expiatoria, em sua análise inicial, às folhas 82 a 102 e anexo, apontou as seguintes irregularidades. A testa, medição e pagamento antecipado no valor de R$ 11.838,59 é referente à prestação de serviços não executados pela empresa contratada Bessa Terraplanagem e Construção Limitada relativa à construção de cinco postos de visita. Então, foi pago R$ 11.000 e cinco postos de visita não realizados. A testa, atestada, medição e pagamento antecipado no valor de R$ 20.403,88 é referente à prestação de serviços não executados pela empresa contratada Bessa Terraplanagem e Construção Limitada relativos à instalação de uma estação elevatória de esgoto. Investimento na construção de uma estação de tratamento de esgoto no valor de R$ 73.914,13 a qual não está sendo utilizada para os fins a que se destinava em face da ausência da construção da estação elevatória. Investimento também na construção da rede de distribuição de água no valor de R$ 64.000,00 a qual não está sendo utilizada para os fins a que se destinava em face da ausência de interligação com a doutora da rodoviária. A testa do recebimento e pagamento antecipado no valor de R$ 4.265,64 referente ao recebimento e instalação de hidrômetros pela contratada sendo que foi verificado que os mesmos não foram instalados nas residências localizadas naquele loteamento. Liberação de área de 23.400 litros de esgoto sem devido tratamento provocando contaminação ao meio ambiente e danos ambientais serviços de pavimentação executados com baixa qualidade pela contratada Bessa Terraplanagem Constituição Limitada apresentando, segundo a análise técnica, as seguintes imperfeições buracos, afundamento, meios fios deteriorados e redesgoto lançando detritos no meio ambiente sem o devido tratamento. E descumprimento dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º e 8º do artigo 57 da lei 8666 em face da prorrogação do contrato por meio de aditivos com base em pareceres técnicos aprovados por razões injustificadas. Citados os responsáveis e o representante legal da empresa Bessa Terraplanagem Constituição Limitadas apresentaram tempestivamente defesa de documentos as folhas 193 a 205, 206 a 243, 247 a 270, 271 a 284, 285 a 319, 335, 336 a 368, 369 a 385, 386 a 398, respectivamente. E a senhora Rosarma Maria de Souza, Macedo apresentou a sua defesa e documentação fora do prazo conforme se lhe prende a certidão emitida pela Secretaria das Sessões que foi por nós trazida aos outros em face do princípio da busca da verdade real. Após a análise dos argumentos e dos novos documentos trazidos pelos responsáveis e pela contratada, a quinta inspetoria emitiu relatório até cumprimentar e relatório fotográfico às folhas 415, 465, 466, 472, respectivamente, concluindo pela manutenção das irregularidades apontadas no relatório anterior. O doutor Parquet, por meio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Néria de Oliveira, pronunciou-se às folhas 438 a 441. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado. 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 Obrigado, Sr. Presidente. As folhas 438 a 441 constam o relatório da 5ª IGCE. Pronunciamento ministerial consta as folhas 483 a 484, que passo a sustentar. Fiscaliza-se nesses autos o contrato nº 05-2014-27A, firmado entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, Depasa, e a empresa Bessa Terraplanagem e Construção Limitada, cujo objeto é a implantação de infraestrutura de vias urbanas no loteamento girassol. Após o contraditório, aproveitado por todos os implicados, a área técnica confirmou as seguintes irregularidades. 1. Pagamento de medição sem comprovação da execução física de dois pontos de visita, com prejuízo de R$ 4.926,46. 2. Construção de estação de tratamento de esgoto, no valor de R$ 73.914,13, sem a devida utilização. 3. Pagamento antecipado, no valor de R$ 20.403,88, referentes a serviços não executados de instalação de estação elevatória de esgoto. 4. Pagamento antecipado, do montante de R$ 4.265,64, alusivo à aquisição de hidrômetros que não foram instalados. 5. Lançamento de efluentes no meio ambiente sem o devido tratamento. 6. Sucessivos aditamentos do prazo contratual, em prejuízo da regular execução do cronograma físico-financeiro da obra. Nessas condições, sugerimos a imputação de débito pelas glosas efetuadas pela terceira IGCE aos gestores indicados, acrescido dos consecutários previstos no capítulo do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, sem prejuízo da aplicação de multa-sanção, com base no item 2 do artigo 89 do referido Estatuto, conforme os apontamentos da instrução às folhas 461 a 465, a ser viabilizada neste feito, conforme a praxe, ou por sua mera conversão nominal em tomada de contas especial, a teor do artigo 78 do multicitado diploma legal. Recomendamos ainda a notificação da origem para a instalação dos hidrômetros adquiridos. A título de cooperação institucional, este Ministério Público de Contas informa que cópia integral do feito foi remetida ao crivo do Ministério Público Estadual via ofício do Procurador-Chefe para conhecimento e adoção das providências que entender adotar. Este é o parecer da lavra do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Palavra, nobre-se, o relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Conforme o consultante dos autos, a equipe técnica realizou a auditoria na execução do contrato 05-2014-027-A, firmado entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Pasa e a empresa Bessa Terraplanagem e Constituição Limitada, que teve como objeto a contratação de empresas de engenharia para a implantação de infraestrutura de vias urbanas no loteamento de girassol no município de Rio Branco, apontando ao final do seu trabalho as seguintes irregularidades. 1. Atesto, medição e pagamento antecipado no valor de R$ 4.926,46, relativos à não construção dos postos de visita 04 e 012 previstos no contrato. Então, foi atestado, foi medido, atestado, pago e não foi feito. Foi atestada uma medição e pagamento antecipado no valor de R$ 20.403,88, referente à prestação de serviços não executados pela empresa contratada Bessa Terraplanagem, relativa à instalação de uma estação elevatória de esgoto. Foi paga, não foi feita e, por isso, o esgoto está sendo jogado na rua. Investimento na construção de uma estação de tratamento de esgoto no valor de R$ 73.914,13, a qual não está sendo utilizada para os fins que se destinavam em face da ausência de construção da elevatória que foi indicada no item anterior. Investimento também na construção de rede e distribuição de água no valor de R$ 64.000, a qual não está sendo utilizada para os fins que se destinavam em face da ausência de interligação com a doutora da rodoviária. A teste do recebimento, pagamento antecipado no valor de R$ 4.265,64, referente ao fornecimento e instalação de hidrômetros, os quais não foram instalados nas residências e, durante o processo, inclusive, o pessoal notificou para a instalação, mas já tinha pago. Liberação de área de 23.400 litros de esgoto, sem o devido tratamento, por quê? Porque foi paga a estação elevatória e não foi construída. Serviços de pavimentação executados com baixa qualidade pela contratada Bessa, apresentando, segundo análise técnica, que aqui pontuou todos os itens de forma correta, individualizou. As seguintes imperfeições, rachaduras, trincas, buracos, afundamento, meios fios deteriorados, rede de esgoto lançando ditritos no meio ambiente, sem o devido tratamento, gerando o segundo levantamento realizado pela análise técnica, dando horário no valor de R$ 190.159,90. Inclusive, com vasto relatório fotográfico, comprovando estas colocações. Descumprimento dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º e 8º do artigo 57 da Lei 8666, em face da prorrogação do contrato por meio de aditivos, com base em pareceres técnicos aprovados por razões injustificadas. As irregularidades acima enumeradas não foram devidamente sanadas na defesa, apresentada pelos responsáveis em face da ausência na documentação juntada de elementos suficientes para comprovar suas elegações, sendo que a ausência de responsabilidade da diretora administrativa, por não ser supervisora da área técnica, que produziu os documentos que levaram aos pagamentos, deve ser mitigada, porque também, ao final, a área técnica conclui pela devolução também solidária da diretora, e entendo que não é pertinente, porque a documentação chegou atestada, medida com nota fiscal, e ela só fez o pagamento. Então, eu entendo que essa parte deveria ser mitigada. Contudo, antes da apresentação de conclusão do voto, porém, cabe aqui também a análise da informação trazida aos autos no último parágrafo do respeitável parquê, junto a este tribunal, que assim expressa. Em tempo, informo que a título de cooperação institucional foi remitida a cópia integral do feito ao crivo do Ministério Público Estadual, via ofício do procurador-chefe deste Ministério Público de Contas. Acerca desta manifestação constante dos autos, e é por isso que estamos trazendo aqui, salvo melhor entendimento, não nos parece pertinente a divulgação de informação cuja publicidade é diferida, como assim definiu a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2017, para atos administrativos em investigação e sem decisão final, pois ali tal ato está vedado. Artigo 23 daquela lei assim estabelece. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, e, portanto, passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, inciso 8, comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. E aqui nós poderíamos ter dúvidas sobre o artigo 23, porque o Ministério Público lá também tem atividade, e a gente poderia inclusive alegar que o processo é público. E para que não haja dúvida, a mesma lei, Lei de Acesso à Informação, acrescenta no seu artigo 7, quando reconhece que a publicidade é obrigatória como regra, em determinados casos deve ser diferida, e aqui explicitamente fala no controle externo. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei, compreende, entre outros, os direitos de obter, inciso 7, informação relativa à linha B, resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas, realizadas por órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Então, garante a informação, mas com a seguinte regra, parágrafo 3º, o direito de acesso dos documentos ou as informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão, e aqui está o nosso relatório técnico, e do ato administrativo, será assegurado quando da edição do ato decisório, que estamos proclamando somente agora. Desta forma, qualquer medida antecipada de divulgação de informação está mais para a ação de informante ou agente secreto, que para o operador de um sistema de atuação conjunta, que tem que obedecer a certos protocolos e regras criteriosas definidas para a instituição, sob o risco de se tornar a criação futura de uma inteligência, um órgão fraco e desacreditado, e a divulgação desordenada das informações, como ações, um ato de enfraquecimento e descrença da mesma. Entendemos que o doutor Ministério Público Especial, junto a este tribunal, agiu de boa fé, visando melhor para o Estado e para a sociedade, mas lembramos que ele também é ente vinculado e obediente à legislação do Tribunal de Contas. Com estas observações, e a nossa venda, eu parquei, órgão austero e correto desta Corte, passo, então, agora, ao voto com relação ao mérito. E, assim, voto. Um. Pela condenação dos senhores Felismar Mesquita Moreira, Marcos Lourenço B. da Silva, José Siqueira de Figueiredo Neto e Raimundo Bessa Pinto, ex-diretor-presidente, diretor de pavimentação, fiscal da obra, do Depaz e sócio-administrador da empresa Bessa Terra Planagem e Construção, respectivamente, a devolverem solidariamente aos cofres do Estado, a quantia de R$ 210.563,78, corrigida monetariamente, referente aos pagamentos de serviços não executados na instalação da estação elevatória de esgoto, R$ 20.403,88, e de pavimentação com baixa qualidade, R$ 190.159,90, e, no contrato 05-2014-027, é crescido da multa de 10% nos termos do artigo 88 da Lei Cumprimentar Estadual nº 38. Pela condenação dos senhores Felismar Mesquita Moreira, Marcos Lourenço B. da Silva, José Siqueira de Figueiredo Neto e Raimundo Bessa Pinto, ex-diretor-presidente, diretor de pavimentação, fiscal da obra, do Depaz e sócio da empresa, respectivamente, a devolverem solidariamente aos cofres do Estado a quantia de R$ 4.265,64, corrigida monetariamente, referente ao não fornecimento de instalação de hidrômetros pela contratada, previsto no contrato 05-2014, acrescido de multa de 10%. Pela condenação dos senhores Felismar Mesquita Moreira, Marcos Lourenço B. da Silva, Ramundo Nonato Ivera e Raimundo Bessa Pinto, a devolverem solidariamente aos cofres do Estado a quantia de R$ 4.926,46, corrigida monetariamente, referente ao pagamento de serviços não executados pela contratada, na construção de postos de visita, no mesmo contrato, acrescido da multa de 10%. Pela imputação de multa, no valor de R$ 7.140,00, ao senhor Felismar Mesquita Moreira, e R$ 3.570,00, individualmente, o senhor Marco Lourenço da Silva, José Siqueira de Figueiredo, Raimundo Nonato Ivera, em face das irregularidades cometidas por cada um deles e anteriormente apontadas. pela imputação, deixamos de aplicar a multa aos gestores e responsáveis pela elaboração de aditivos de prazo, mesmo se mostrando ineficientes, pois já se visava apenas corrigir os danos que anteriormente foram apontados. pela notificação do atual gestor para que se observe a legislação vigente por ocasião do controle e fiscalização da execução de obras contratadas pela autarquia, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, agora com a decisão final do processo administrativo e com o resguardo exigido a esta Corte, na Lei nº 12.527, pelo apensamento dos autos à prestação de contas do órgão de 2014 e aposta pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora? Em votação, o conselheiro José Augusto. Com o apoio. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Palanco. Senhor presidente, nós acompanhamos aqui o entendimento anterior da conselheira na Lugoveia, em que esses serviços que tardiamente o tribunal chegou para acompanhar esses projetos, o projeto Ruas do Povo, não em Rio Branco, mas no Acre todo, o entendimento que se tem é de que, se nós chegamos tardiamente, a medição nem sempre, com relação, por exemplo, à pavimentação. Se você mede, num período, num período crítico, em que houve um índice pluviométrico elevado, ruas em que, quando melhoradas, o transporte pesado da cidade passava nessas ruas, então a deterioração foi iminente. Isso não consta nos relatórios internos. Com relação a serviços pagos e não realizados, a empresa deve ser imputada a executar, tendo em vista que nós não chegamos no tempo certo. Então, o prazo, se daria o prazo ao Executivo Estadual, como tem sido nos votos anteriores, em que eu me pronunciei, de 180 dias. É o nosso entendimento, senhor presidente. No mais, eu acompanho a visão do conselheiro Malheiro com relação aos processos que correm no interior da casa, devem ser, primeiro, chegar ao seu término, julgamento final, para que seja feita a devida divulgação. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Conselheira do Senado, início. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, antes de proferir o meu voto, eu queria colocar uma situação. Quando eu cheguei aqui no Tribunal de Contas, há 10 anos atrás, faz tempo, eu quis seguir a linha... Eu não vou colocar a palavra conservadora, porque eu acho que conservadora nunca me seguiu. Eu nunca consegui ser conservadora. Então, mas eu fui seguir a linha do direito. A linha do direito. Escrevi para o vestibular, passei, fui fazer o vestibular, aí fui ser aluna do curso de direito, lá da Uninorte, não consigo mais passar na UFAC, que era o meu sonho, e aí fui ser aluna lá da Uninorte, fazer tudo direitinho. Fui seguir aqui os conselheiros na área do direito. E quero lhe dizer, conselheiro Malheiro, com todo o afeto que lhe tenho, que me dei mal. Fui ser presidente, assumi dois anos como presidente, e descobri que conselheira, eu poderia ser conselheira sendo professora, que é a minha formação. E essa, eu tenho ido bem. Eu tenho ido bem. Eu tenho conversado cada vez mais com gestores, os quatro municípios que eu atendo, eu tenho trabalhado diretamente com eles, fora Capixaba, Chapuri, Porto Acre e Bujari. Eu sei hoje exatamente o que está acontecendo nesses municípios. Tenho colocado ofício circular, mandando, dizendo para eles que tomem cuidado com certas situações, porque eles que responderão, e eu tenho sentido que, com a minha profissão de professora, eu tenho me dado muito melhor aqui dentro do Tribunal de Contas, do que ir pela área do direito. E eu quero dizer isso com muita, assim, com muita vontade, com muita felicidade, porque eu tenho visto nos encontros, senhor presidente, que graças a Deus o senhor tem nos permitido participar, principalmente agora nesse último, agora de Porto Velho, que a maioria dos conselheiros também estão indo por essa. Porque não é por acaso, não é por acaso, que a única instituição brasileira que tem a palavra pedagógico é o Tribunal de Contas. é a única, o Ministério Público Estadual não tem, a controladoria, outras instituições, não tem, sabe quem tem? O Tribunal de Contas. Ele tem, e eu tenho me sentido extremamente à vontade, porque na parte pedagógica, aí eu, vamos dizer aqui, usar uma expressão jovem, navego bem. e é isso que tem me dado muita facilidade e muita felicidade em votar. Eu confesso que ontem peguei o ofício do Ministério Público de Contas e fiquei extremamente preocupada, senhor presidente, muito preocupada. Porque quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me disseram, justamente o conselheiro Malheiro e o conselheiro Zé Augusto, e eu toda revolucionária, queria dar todos os documentos que aqui tivesse, todos. Aí eles disseram, pare, não pode, já calma, enquanto não passar aqui, aqui no pleno, enquanto não chegar no final, não pode. e aí eu toda, toda eufórica, porque eu estava com todas as documentações, ia passar para sindicato, como é que estava a questão do Fundeb, como é que estava isso, como é que estava aquilo, não pode. E aí, eu criclinava a paciência da coitada da Elanice, e Elanice, vamos, não sei o que, vamos passar. E aí, passei a criclinar a paciência da coitada da Semiramis. Conselheira, elas diziam, a senhora é a relatora, a senhora é a relatora, agora eu não vou poder passar. E eu ficava danada, mas não pode, então agora pode, porque se pode, meu irmão, eu vou começar a passar. Eu vou começar a passar. As informações, não podia, agora pode. Eu tenho, o senhor, conselheiro Malheiro, tem esse processo que está em pauta. Daqui a pouco, eu vou ter um que eu estou em pauta. Isso é algum tipo de pressão? É algum tipo de suspeição com a questão do nosso voto? Me digam, me digam. Vocês acham que eu tenho algum tipo de problema para votar alguma coisa do Edvaldo Magalhães e do Feliz Mar? Que a vida toda da minha vida me posicionei contrário ao jeito de fazerem política? Que não votei para ele, para senador? Que desde 81, eu entro no PT e ele do PCdoB e a vida toda tive problema? Acho até que ele poderia entrar com pedido de questionamento do meu voto, porque quem me conhece? O João, que concorreu comigo ao cargo de conselheiro, sabe? Os problemas que o PT tinha com o PCdoB e no movimento sindical, no dia que eu saí do Sinteac, foi no dia que eu tive de vontade de jogar o Edvaldo lá de cima e embaixo, aí eu saí, saí. Estão questionando do meu voto? É um tipo de pressão? É suspeição? Me digam, me digam, qual é a situação? Eu não acho certo, eu não acho certo. Entrei com medida cautelar contra o governo, questiono porque os alertas não estão sendo feitos com o governo, não tenho nenhum tipo de problema quando saio daqui e quando entro aqui. Conselheiro Cristóvão, eu concorri duas vezes dentro do partido que eu era afiliada à prefeita de Rio Branco, não passei. Quando cheguei na Assembleia Legislativa que mandava um processo sem ter sido discutido dentro do PT, eu não votava. Eu não votava porque, sabe por quê? Porque eu defendi o povo e aqui eu trabalho no Tribunal de Contas. Minhas amizades e meu pensamento no dia que eu optei para vir para cá, acabaram. E meus votos têm me dado esse tipo de respaldo. Daqui a pouco eu vou para o meu processo também, que encaminharam ao Ministério Público Estadual antes de ter a decisão aqui. Me ensinaram quando eu entrei aqui que não podia. E aí, o que a gente faz agora? Abre um processo contra o Ministério Público de Contas? Abre um procedimento? eu preciso saber. Porque se eu, como conselheira, tivesse encaminhado uma situação dessa para um Ministério Público Estadual ou para outra situação, sem passar pela decisão do Pleno, eu iria responder à corrigedoria. Eu não iria responder. Eu iria responder. Eu iria responder, conselheiro Malheiro. iria. Então, eu fico preocupada e estou usando de um instrumento público, de um instrumento público que, quando o presidente dê a maior transparência, que foi as nossas sessões públicas, para dizer, eu não acho isso correto. Eu não acho. E acho mais que, se o Ministério Público de Contas está questionando, botando em suspensão meu voto que entre com os procedimentos corretos, para que eu possa ter direito de defesa, para que eu possa questionar por que certas coisas não foram feitas antes. Por quê? Por quê? Esses processos estão lá na quinta há quantos anos? Por quê? Então, me diga. Porque, se estão suspeitando de mim, eu quero também questionar e quero ter o direito de defesa. Mas, eu quero ter o direito de defesa justo, correto, dentro dos procedimentos legais. eu vou votar, senhor presidente, como eu tenho votado em todos esses processos, todos, dizendo que eles são procedimentos que são regular com ressalva e que são procedimentos que a gente tem que dar um prazo para que seja refeito esses procedimentos. e quero lhe dizer mais, senhor presidente, doutora Bárbara está ali, trabalha comigo. Eu já pedi todos os processos do Depasa, se já foram notificados, porque eu vou encaminhar um documento do meu gabinete, perguntando se os que já foram citados, se os diretores agora do Depasa, que foram citados com os 180 dias, se eles já começaram a cobrar da empresa, se eles já começaram a cobrar da empresa esses trabalhos que a maioria dos processos aqui foi com essa redação. E quero dizer, por último, que quando um conselheiro vota aqui, ele não é, e no caso a maioria vota com ele, ele não é mais dono daquele voto, o voto é do Tribunal de Contas, o voto passa a ser do Tribunal de Contas. Então, eu quero dizer que eu já estou encaminhando, já encaminhei inclusive, para a Secretaria das Sessões, para saber quando foi que os diretores do Depasa foram citados, para saber se já estão dando andamento do trabalho desses 180 dias que tem que ser revisto e feito a obra. E aí sim, conselheiro Maneiro, a quinta tem que estar para passo acompanhando esses 180 dias. Aí sim, aí eu vou ficar muito tranquila após esses 180 dias, se não forem feitos, vim de novo esse processo para cá para colocar pedido de restituição, pedido de devolução, pedido isso e aquilo. Aí eu acho mais correto e mais justo. Esse é o meu voto, senhor presidente. Aquele voto dando prazo de 180 dias. Um voto público, um voto sem conchavo, um voto sem nada e principalmente não acovardado, é o meu voto. Desde o primeiro, desde o primeiro dia desses votos do Depasa, eu venho conversando com a equipe técnica, venho conversando com os conselheiros e todos no início, desde o início sabiam do meu voto com relação a isso. Foi público, como é minhas coisas, pública, a vida toda. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, só questão de ordem, eu queria falar com o nobre relator, o seu voto é pela irregularidade, pela multa e devolução, não é isso? Isto é uma expressão, então na realidade eu já votei pela irregularidade e pela aplicação como ela é para apuração, eu já fui direto à finalidade, mas ela é irregular. É uma expressão, né? Como é uma expressão para apurar, eu fui direto para o resultado, nós podemos caracterizá-la como irregular. que as irregularidades são ressalvas e dando 180 dias para que esteja... Eu quero me alinhar aos meus votos anteriores, né? Eu não classifico, geralmente, quando é análise de contrato, não tenho classificado o contrato, já deu, ele fez isso, isso de regular, devolvo o dinheiro e tal, mas podemos colocar irregular o contrato. começamos com a devolução de 210 mil, passamos para 210 mil, foi de uma estação de elevatória de esgoto paga e não construída de 20 mil e a pavimentação incorreta de 190 mil. Uma devolução de 4.265 por uma... relativo aos hidrómetros que foram medidos... Eu acompanho nesse sentido, porque não é uma prestação, é uma inspeção só, né? Inspeção do contrato. Do contrato só. Inspeção para análise do contrato. Porque eu tenho um voto diferente nos meus, eu queria me alinhar, porque eu estou votando pela irregularidade e multa. E multa, sim. Mas esse é diferente. Então, eu acompanho o relator. Mas é a mesma situação, é a inspeção de contrato, não é prestação de contas. Porque nos meus votos anteriores, nessas mesmas situações, meus votos é pela irregularidade e multa, dado o tempo, até hoje, eu não tenho como... É diferente. O mesmo tema é semi-diferente, mas como esse aí tem hidrômetro lá que não estava medido, e tal, é diferente. Então, eu acompanho o relator. Ótimo. Então, encerrada a votação, decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos agora ao processo 17.309. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. O dos altos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Tarouacá, referente ao exercício de 2012, responsabilidade da senhora Marilete Viturino de Siqueira, prefeita municipal à época. A documentação foi protocolada nesse tribunal pelo senhor Rodrigo Damasceno, capitão, prefeito municipal de Tarouacá, 1º de abril de 2013, mediante expediente de folha 02, dentro do prazo estabelecido na Constituição Estadual e na resolução TCM-A2, tendo em vista que no dia 31 de março de 2013, foi domingo. Após análises dos demonstrativos que compõem a prestação de contas, a DAF, segundo o GCR, emitiu o relatório técnico de folhas 109 a 146, com a documentação complementar de folhas 147 a 152, que apurou os resultados aqui descritos no meu voto nos itens. 3.1, 3.2, 3.3, eu vou direto até o 3.22, descritos aqui no meu voto, os itens. As falhas e as irregularidades apuradas na prestação de contas foram relacionadas pela inspetoria às folhas 143 a 144. diante das inconformidades apuradas pela análise técnica, procedeu-se à citação da prefeita municipal e da contadora, as folhas 156 e 157. As folhas 160, a contadora se limitou a informar que no exercício de 2012, o responsável pelas contas do município foi o senhor Aloysio Rocha da Silva. Por sua vez, a prefeita municipal apresentou através de advogado regulamente constituído, folha 19, a documentação de folhas 186 a 190 e que integra os anexos 02, 03, 04. Embora intempestivo, foi recebida em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade real e do formalismo moderado que rege e norteia os atos pressucessuais praticados no âmbito dos tribunais de contas. A DAFO, segundo o GSE, analisou a defesa juntada aos autos e emitiu o relatório complementar de folhas 190 a 214, no qual concluiu que as justificativas e os documentos oferecidos sanaram algumas impropriedades que estão descritas aqui no meu voto nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Por outro lado, aos examinais demais tópicos abordados pela defesa, a instrução apontou a permanência das inconformidades, aqui descritas também nos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6. Assim sendo, a DAF sugere a esta Corte de Conta um parecer considerando irregular pela manifestação de contas. O Ministério do Público Especial junta esta Corte manifestou as folhas 179, 183, 209 e 224, da Lava da Suicilentismo, Sr. Procurador João de Melo Neto. Na forma regimental, o processo veio por distribuição na folha 170. A este feito foi apensado o processo 17304, 2013, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Tarouacá, exercícios de 2012. É o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade da Sra. Marilete Vitorino de Siqueira foi encaminhada a esta Corte no dia 1º de abril de 2013. O feito já foi objeto de pronunciamento de mérito por parte deste órgão ministerial em 6 de abril de 2015. Na oportunidade, este parque opinou pela irregularidade das contas em tela, devolução dos valores não comprovados, aplicação das multas correspondentes à gestora e à contadora responsável à época, além de outros encaminhamentos necessários, considerando que, mesmo após a fase do contraditório, a análise procedida pela 2ª IGCE, ratificou as seguintes irregularidades. 1. A ausência das seguintes peças obrigatórias, conforme determina o anexo 4 da Resolução TCEAC nº 62 de 2008. A. Demonstração das concessões de comprovações de suprimento de fundos. B. Demonstração, demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso. C. Demonstrativo dos contratos, convênios, acordes e ajustes celebrados. D. Demonstrativo de obras contratadas e E. Demonstrativo dos valores pagos aos agentes políticos. 2. Ocorrência de déficit orçamentário no valor de R$ 3.657.955,03. 3. Abertura de créditos adicionais no valor de R$ 3.057.940,12, sem prévia autorização legislativa, contrariando a norma constitucional expressa no artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, combinado com o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, barra 64. 4. A ausência de disponibilidades financeiras para fazer face à totalidade das despesas empenhadas no exercício. 5. A ausência de comprovação de disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte no valor de R$ 2.531.605,45,00. 6. Inconsistência da demonstração das variações patrimoniais. 1. que registra valores a título de bens móveis divergente do registrado no mesmo título no balanço patrimonial. As quantias são R$ 7,30,00 para R$ 7,195,00. E 6.2. não registra o destino e a finalidade da quantia de R$ 4,528,218,61,00, escriturado a título de transferências financeiras concedidas. 7. Ocorrência de déficit financeiro no valor de R$ 6,266,00,00, R$ 6,266,00,00, R$ 4,27,08,00, bem como insuficiência financeira para a quitação da dívida flutuante. 8. A ausência de esclarecimentos ou justificativas para o registro no balanço patrimonial das quantias de R$ 1,048,915,86,00 e R$ 4,891,22,00, a título de redutor da lei 91,97 e consignações diversas, respectivamente, conforme noticia o item 7.4.1 do relatório técnico de folha 123,124,00. 9. A ausência de comprovação de bens móveis no valor de R$ 1,989,492,21,00, quando comparados os valores escriturados no balanço patrimonial, nos balanços patrimoniais dos exercícios de 2011 e 2012 com os inventários respectivos. 10. Registro no balanço patrimonial de baixa de dívidas no valor de R$ 240.235,18,00, sem que estas tenham sido previamente escrituradas. 11. Inconsistência do saldo patrimonial conforme noticia o item 7.4.3 do relatório técnico de folha 125. 12. Infringência ao artigo 77, inciso 3, parágrafo 4 do ato das disposições constitucionais transitórias pelo desatendimento à aplicação mínima de 15% da receita base de cálculo na área de saúde, visto que o percentual atingido foi de apenas 13,57%, conforme noticia o item 8.1 do relatório técnico de folha 127. 13. Excesso de despesas com pessoal do município, descumprindo descumprindo a regra estatuída no artigo 169, capítulo da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 19, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 14. Excesso de despesas com pessoal do Poder Executivo, descumprindo a regra incerta no artigo 20, inciso 3, letra B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 15. Excesso de repasse ao Poder Legislativo no valor correspondente a R$ 14.378,02. 16. Ocorrência de resultado primário deficitário no valor de R$ 3.433.471,01,01, abre aspas, evidenciando a incapacidade do município no que diz respeito à redução de estoque de sua dívida fiscal líquida ou para a realização de novos investimentos, fecha aspas. 17. Não comprovação dos valores efetivamente pagos ao Vice-Prefeito e às Secretárias Municipais em virtude do não envio de cópia dos atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos, bem como das fichas financeiras correspondentes. 18. A ausência de sistema de controle interno, contrariando as determinações dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, artigo 23 da Constituição Estadual e resolução TCA nº 76 de 13 de setembro de 2012. 19. Ocorrência de perda patrimonial em razão do pagamento de multas e juros decorrentes do recolhimento em atraso das guias do INSS relativo aos servidores municipais. 20. Não confirmação do interesse público no pagamento de diárias no valor de 6.180 reais conforme noticia o relatório técnico que as folhas 135 barra 136. 21. A ausência de processos licitatórios específicos para aquisição de outros serviços de terceiros pessoas jurídicas no valor de 539.246 reais e 21 centavos de outros serviços de terceiros pessoa física no valor de 725.177 reais e 57 centavos e de material de consumo no valor de 1.330.309 reais e 86 centavos conforme noticia os itens 12.3 12.4 e 12.5 do relatório técnico de folhas 136 a 142 respectivamente 22. A ausência de justificativa quanto ao interesse público bem como de eventual existência de autorização legal específica para transferência de 40 mil reais de recursos do Tesouro Municipal à associação de parentes e amigos do dependente químico APADEC conforme noticia o quadro 31 a folha 138 dos autos e 23. Pagamento de 4.108.471 reais e 48 centavos a prestadores de serviços que se assemelham à contratação de pessoal sem observância sem a obediência do obrigatório concurso público de que trata o artigo 37 inciso 2 da Constituição da República Contudo em 30 de maio de 2017 mais de dois anos após a sua citação a ex-prefeita do município de Itarauacá apresentou razões de justificativa composto de documentos vistos as folhas 186 a 190 e anexos 2 a 4 cujo conteúdo foi juntado aos autos com autorização do nobre relator encaminhada o feito a DAFO para a instrução a segunda IGCE considerou esclarecidos os itens A, B e E do item 1 desse pronunciamento 3, 5, 17 e 20 concluindo pela irregularidade das contas e aplicação de multa à gestora em razão das demais ocorrências apuradas cuja documentação enviada foi insuficiente para corrigi-las ante todo o exposto este Ministério Público de Contas opina 1 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas sub-exame a teor do disposto no artigo 51 inciso 3 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 2 considerando a jurisprudência da Corte quanto as contas de gestão pela emissão de acordo condenando a senhora Marilete Vitorino de Siqueira devolver aos cofres da Municipalidade a importância de 1 milhão 989 mil 492 reais e 21 centavos atinentes à aquisição de bens móveis não comprovada mediante inventário 2 condenando a senhora Marilete Vitorino de Siqueira ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário em percentual da condenação que lhe for imposta conforme proposta acima nos termos da previsão incerta no artigo 88 da lei orgânica deste tribunal 3 condenando a senhora Marilete Vitorino de Siqueira ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário de acordo com o assento regimental número 1 de 2000 pelas graves infringências as normas legais elencadas neste parecer conforme autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela condenação da senhora Raimunda Luiz Melo da Rocha contadora responsável pela elaboração das demonstrações contábeis apresentadas ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário pelas graves infringências das normas legais noticiadas nos itens 1 6 8 10 e 11 deste parecer 3 pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em face das ocorrências noticiadas nos itens 4 7 15 e 21 deste parecer e o que consta dos artigos 359D do Código Penal Brasileiro 29A parágrafo 2 inciso 1 da Constituição Federal de 88 e artigos 89 e 100 da lei 8.666 barra 93 respectivamente e 4 pelo registro e atuação de tomada de contas especial nos termos da previsão incerta no artigo 44 parágrafo 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 visando a ferir 1 a perda patrimonial decorrente do pagamento de multas e juros pelo recolhimento em atraso das guias do INSS relativo aos servidores municipais e 2 a legalidade da transferência de 40 mil reais de recursos do Tesouro Municipal à associação de parentes e amigos de dependentes químicos a PADEC este é o pronunciamento senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nome do senhor relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente a presente prestação de contas foi protocolada nesse tribunal é dentro do prazo estabelecido a análise técnica procedida pela Dafa após a fase do contraditório nas folhas 199 e 214 apontou a permanência de algumas impropriedades descritas aqui no item A ausência demonstrativa das obras contratadas e da apresentação incompleta demonstrativa dos contratos convênios acordos ajustes celebrados que devem compor obrigatoriamente a prestação de contas conforme previsto na resolução TCE 62 b ocorrência de um déficit orçamentário c inconsistência da demonstração de variações patrimonial d ausência de disponibilidade financeira para fazer face da totalidade das despesas desempenhadas e déficit financeiro f ausência justificativa do ato financeiro sob a conta redutor da lei 9197 ausência justificativa do passivo financeiro ausência de comprovação dos bens imóveis H I o passivo permanente registra baixas valores dos inscritos junto com dívida J inconsistência no saldo patrimonial H descumprimento do limite mínimo constitucional previsto no artigo 77 descumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 26 do terceiro alínea B da lei complementar federal 101 descumprimento do limite máximo contido no artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal incapacidade do município de reduzir o estoque de sua dívida fiscal ausência de sistema de controle interno foram identificadas despesas com pagamento de multas a pouco atraso do recolhimento de guia do INSS não comprovação de realização dos procedimentos licitatórios ausência de documentos que autorizou a transferência para associação de parentes e amigos a PADEC realização de pagamentos a prestadores de serviços cujos valores individuais ultrapassaram o limite legal tais impropriedades configuram graves infringências às normas constitucionais legais e em relação à aquisição dos bens móveis não comprovados mediante inventário do item H verifica-se que esta corte de contas estabeleceu como marco temporal para regularização das pendências patrimoniais o exercício de 2014 essa corte já tem decisão sendo que a prestação de contas é do exercício de 2012 o que isenta a gestora de devolução no valor quantificado pela análise técnica ninguém faz exposto o voto primeiro pela emissão de parecer breve contamento das aes línia b e c do inciso terceiro artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando irregular a prestação de contas da prefeitura municipal de Tarauacá exercício orçamentário e financeiro de 2012 de responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Sequeira prefeita municipal à época em face das falhas e irregularidades mencionadas neste voto dois em destaque pela emissão de acordo determinando a condenação da senhora Marilete Vitorino de Sequeira a devolver aos cofres do tesouro municipal de Tarauacá no prazo de 30 dias devidamente corrigida e acrescido de juros legais nos termos do artigo 57 capítulo da lei complementar estadual número 38 93 a quantia de 40 mil reais relativa à ausência de comprovação dos atos da legalidade de transferência dos recursos do tesouro municipal de Tarauacá para associação de parentes e amigos e dependentes químicos a PADEC 2.2 pela aplicação de multa acessória a senhora Marilete Vitorino de Sequeira com fundamento no artigo 38 valor de 10% da importância da condenação assim imposta assinalando um prazo de 30 dias para o seu efetivo recolhimento em favor do tesouro municipal de Tarauacá e tudo dando ciência a este tribunal de conta 2.3 aplicação de multa sanção na senhora Marilete Vitorino de Sequeira com fundamento do artigo 89 inciso 2 da lei complementar nº 38 combinado com artigo 139 da resolução TCE nº 30 no valor de 7.140 reais assim recolhido a favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias e tudo dando ciência a este tribunal de conta em face das impropriedades apontadas pela DAFO no item aqui descritos no item A no item B C D E F G H I J K L M N O e P 2.4 pela notificação da atual prefeita municipal de Tarauacá para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise tecla devendo a reconduzir imediatamente os valores das despesas pessoal dos limites estabelecidos na lei complementar responsabilidade fiscal caso ainda persista a extrapolação B observar a determinação da resolução TCE que trata da estruturação e do funcionamento do sistema de controle interno 2.5 a comunicação da prova do Ministério Público Estatual para a adoção das providências que entender pertinentes a ausência de disponibilização financeira para fazer face a totalização das despesas empenhada no exercício enfocado B do exercício do excesso de repasse ao Poder Legislativo Municipal C da comprovação da realização de procedimentos licitatória para a contratação de outros serviços de terceiros pessoas jurídicas e de outros serviços de terceiros pessoas físicas e de material de consumo 3. Após a formulária de estilo pelo encaminhamento de copos dos autos da Câmara Municipal Toriacá em cumprimento ao disposto do artigo 23 da Constituição Estadual é o voto seu presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro silencioso eu acompanho o voto do nobre relator mas eu queria apenas complementar alguns itens porque peca a instrução da DAF inclusive com relação a quantificação do dano e ficou até gozada a conclusão do relatório que diz assim na folha 214 comprovar o recolhimento da quantia correspondente ao débito que lhe tivesse sido imputado que débito a DAF pede que seja imposta a devolução mas não diz quanto e quanto é a devolução aí o nobre relator faz um esforço sobre o humano e pede a devolução da transferência à entidade privada de 40 mil porque estava escrito no relatório mas não está na conclusão e aí lá no primeiro relatório aponta as multas pagas do INSS lá na folha 135 de 385 mil 232 reais 76 centavos e não traz para a conclusão então ficou perdido nesse miolo então veja o processo anterior corretamente disse devolva isto porque foi medido pago e não foi feito some com aquele valor e é assim que o relatório tem que chegar porque senão nós vamos nos perder aqui nestas fases da instrução e está no processo só que eu tenho que pensar lá no primeiro relatório pular para o último não tem conclusão de valores e tem que sair atrás do que está respondido e não na defesa e aí então assim muito bem resumido o novo relator está coerente estabeleceu tudo mas então em função de que lá no primeiro relatório tinha as multas a folha 135 de INSS 385 mil 232 76 que este plenário tem pedido a devolução eu acresço os valores de devolução com multa de 10% multas pagas por INSS sem justificativa sem nenhuma justificativa de porque isso ocorreu que está lá a folha 135 e eu queria também fazer um outro ponto aqui sem sem nenhum 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 termo prejorativo nem demérito para dar mas toda vez que eu aponto um indício no relatório eu tenho que o concluir se ele está resolvido ou se ele não está resolvido e o relatório assim se admira que foram pagos 352 mil 210 reais por sentenças trabalhistas nesse ano mais 200 e pouco no ano anterior ponto ora se eu não tenho mais nada a dizer eu não tenho nem que escrever isso porque se eu achar que isso é um indício eu tenho que ir atrás eu não posso escrever porque eu achei bonito ora se é um indício eu só trago ele ao processo se eu concluir se não eu não devo trazer porque eu lanço uma pecha ao gestor que eu não sei se é verdade ou não é verdade então tem uma certa cautela com relação a isso bom como depois eu digo que ele não traz a relação de contratos mas não pesquisa os contratos e não portanto não tem nenhum superfaturamento mas eu aponto licitações que não foram que não foram executadas e de valores altos serviço de terceiros 539 mil pessoa física 725 mil consumo 1 milhão 330 este pleno tem dado para estes casos a multa não de 7 mil mas de 14 mil 280 então eu majoro a multa proposta pelo nobre relator para 14 mil 280 e como era o último ano de mandato nós estamos falando nas contas de 2012 e o déficit não cobria na hora do encaminhamento ao Ministério Público Estadual que seja em função do artigo 359D do Código Penal é como voto semência Conselheiro Ronaldo Palaco da mesma forma inclusive o Ministério Público já alerta no seu relatório sobre a abertura de um processo autônomo para verificar despesas previdenciárias e trabalhistas não apenas essas que estão no relatório da área técnica mas existem despesas que aparecem depois da conclusão do mandato da 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 gestora em que os trabalhadores da prefeitura que de forma autônoma eram contratados recorriam ao Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho depois encaminhava para cá mas ali tinha teve uma despesa previdenciária e trabalhista bem significativa o prefeito logo em seguida eu fui relator chegava a pagar mais de dois milhões de reais anuais com estes problemas trabalhistas precisam ser levantados se nós vamos cobrar a devolução dos dos juros e multas que são incluídos aqui e o não pagamento de férias proporcionais décimo terceiro proporcionais que às vezes não eram pagos e que o Ministério do Trabalho inseriu eu na minha visão deveria ver um marco temporal sobre isso e todos os gestores deveriam ter isso como referência mas além destas despesas que ocorreram no ano com a parte previdenciária existiram logo em seguida outras despesas com o não pagamento da parte dos gastos previdenciários e trabalhistas eu findei essa semana conversando com o pessoal da área técnica porque que não aparece na nossa contabilidade esta situação e aí fiz contabilidade no segundo grau e no curso de economia apenas dois semestres mas eu nunca vi lançamentos de despesas tecnicamente falando em que uma despesa ela é fracionada e lançada individualmente por exemplo se você paga a despesa de pessoal nos sistemas inclusive o nosso da casa nos sistemas você lança a folha líquida aí você lança ela e o pagamento depois você vai lançar os encargos isolados você não vê a despesa como um todo não vê ela global vejam a dificuldade que tem o analista e como ficam os os demonstrativos se o lançamento tecnicamente já está errado na origem isso significa que os relatórios estão errados e nós estamos tomando decisões aqui em cima de um relatório que está mal registrado tecnicamente usando a técnica contábil por isso que tem essa dificuldade a área técnica de chegar a uma conclusão onde é que estão essas despesas previdenciárias e trabalhistas exatamente na origem na contabilidade na contabilidade que é lançada no mundo privado quem está fazendo a contabilidade já são os robôs porque isso está é normal débito crédito para cada débito às vezes tem dois créditos ou para cada crédito às vezes você tem duas fontes ou diversos adversos dois débitos dois créditos quatro créditos aqui no caso de uma folha de pagamento você tem um pagamento que deve ser destrinchado aqui com pagamento para para o pessoal direto recolhimento de FGTS recolhimento de INSS se tem uma regra imposto de renda se tem um desconto de um empréstimo está lá ou seja quando o analista ou qualquer cidadão pegar a contabilidade está bem feito mas da forma como está é impossível daí a razão do 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 gestor quando assume ele não tem noção do que que ele pega porque a contabilidade está mal feita senhores a contabilidade está mal escriturada eu acho que nós deveríamos sentar um pouco fechar para balanço e verificar o que que em cima de que nós estamos tomando decisões bom vamos estou pedindo além do 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 que o nobre relator pede para fazer essa essa abertura acompanhando o ministério público do processo autônomo para ver essas despesas previdenciárias que ocorrem pós término de mandato que é quando os trabalhadores que ela contratou vão para o ministério do trabalho e solicitam os seus direitos que não foram pagos no período em que estiveram trabalhando com ela com a gestora e vejo que se a gente não verificar hoje dívida dívida dos entes públicos nós vamos estar sempre perdidos igual estão os gestores quando assumem pela contabilidade que existe eles não têm noção do que que eles pegam então é isso a minha sugestão é acompanhar o relator e mais esse adendo conselheira do Sneia Benício senhor presidente eu vou acompanhar o relator também com os acréscimos do conselheiro Malheiro do conselheiro Ronald Polanco em relação a abertura e com relação também aos recursos de convênio meu voto nunca é pela devolução pelo gestor mas sempre nos meus votos quando há a transferência de recursos em convênios eu peço a multa ao gestor que não acompanhou mas peço a tomada para verificação daqueles que receberam o recurso e não prestaram contas no mais com o conselheiro relator conselheira Nalu Maria voto também com o conselheiro relator com os adendos do conselheiro Malheiro e do conselheiro Polanco só no ponto senhor presidente eu vou acompanhar o acréscimo da multa que essa corte já tem decidido também que essa multa não é de 7 no meu voto está de 7 sim de 14 mil para ser coerente com meus votos anteriores em relação ao adendo do nobre conselheiro Ronaldo Polanco eu não peço porque essa prestação de conta é de 2012 então já tem mais de 5 anos nós estamos em 2018 então nesse sentido eu mantenho meu voto e acréscimo só a multa do nobre conselheiro Malheiro para 14 que deu empate então nesse item da abertura de processos autônomos que sou eu Analu e o Polanco eu quero a questão de ordem o conselheiro pediu só para que se observasse o comportamento da primeira fase do relatório do recurso não das questões de recursos sendo envolvidos anteriores que não foram citadas a diferença do voto em relação ao do nobre relator acompanhamos a devolução dos 40 mil do contrato mas acrescentamos a devolução da multa do INSS não com tomada de contas porque já está lá na folha 135 foi pago 300 eu tenho lá uma tabelinha com 385 mil reais e o encaminhamento ao Ministério Público Estadual e eu não sei se está já no voto do nobre relator em função já da característica do crime do artigo 359 do código perfeito agora em relação a abertura do processo autônomo que é o pedido do Ministério Público no seu parêntico com relação ao INSS foi o meu voto do conselheiro Ronald Polanco e da conselheira Analu vossa excelência também acompanhou o pedido de abertura para não porque eu já apliquei a devolução deu empate não o nobre relator pediu tomada de conta também não mas não em relação ao pedido do conselheiro Ronald Polanco os débitos uma questão de ordem então você ganhou tomada de conta o pronunciamento ministerial pediu tomada de contas com base em dois fundamentos um seria a perda patrimonial decorrente do pagamento de juros e multas que o conselheiro Antônio Malheiro já quantificou na quantia de 385.232 reais e 74 centavos e neste ponto eu faço um pequeno desesclarecimento que o nosso pedido de tomada de contas é porque a informação da DAF diz que não foi possível desmembrar o valor relativo a multas e juros pagos apesar de que a soma dos dois dá os 385 mas me preocupou naquela ocasião a questão da individualização da responsabilidade mais com relação a valor bom essa é uma questão superada e a segunda seria para apurar se realmente tinha algum documento que não foi cortado os autos com relação aos 40 mil da APADEC que foi a proposta do conselheiro só com relação a esse ponto então a adesão ficou vinculada agora a tomada de contas no voto do conselheiro relatou só com relação aos 40 mil da APADEC então não tinha o pedido que o conselheiro Ronald Polanco fez referência não do processo autônomo sobre os débitos previdenciários não teria outros o conselheiro Polanco no meu entendimento quando fez referência ele fez referência a processos julgados por esta corte que tem a mesma origem decorrente das condenações na seara trabalhista que no meu ver nós estamos analisando nos autos dos próprios processos nesse caso nesses casos eles não caducaram não porque foram pagos em 2014 2015 ou seja o prefeito logo em seguida quando vem a demanda quando vem a demanda ele foi adiando para ver se conseguia respirar nos investimentos em Taravacá foi um caso específico que teve num ano num período de 30 dias 8 a 9 inundações então nesse período eu complemento o meu voto com o voto do conselheiro Antônio Malheiro no mesmo sentido certo e então o empate com relação a abertura do processo autônomo para a questão previdenciária o presidente tem que desempatar é isso só tenho uma dúvida se me permite o conselheiro Malheiro pediu a devolução dos 40 mil ou a tomada de conta dos 40 mil ele pediu a devolução e eu que divergi e eu pedi a tomada porque é a minha posição nos processos só eu pedi a tomada e aí ficou o empate o item é relativo a abertura de processo e aí o presidente precisa desempatar esse item que está 3 a 3 vossa excelência só um esclarecimento adicional excelência o empate é em razão de se o valor já está quantificado ou não a quantia de 385 mil 232 reais e 74 centavos que está na folha 135 dos autos que relaciona 11 empenhos totalizando pagamento de multa e juros nessa quantia apesar de que a DAF não conseguiu separar o que é multa e o que é juros então está 3 a 3 aí se eu não me engano eu voto excelência agora para desempatar nesse item eu vou votar com o conselheiro relator pronto acompanhou o conselheiro Tony Marinho então decidi isso por unanimidade por unanimidade unanimidade é pela reprovação né e vou parecer para ele também a devolução dos 40 não tem tomada de voto os termos do voto do nobre conselheiro relator é por unanimidade vencido só em relação a alguns itens passamos ao processo 24.474 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se o recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 10.661 de 2019 plenário desta curso de 2 de março de 2018 exaurado nos autos do processo 22.270 referente a duas para representação contra o prefeito municipal de Jordão que afirmou o contrato 08 de 7 de julho de 2016 com a COPER Brasil cooperativa de trabalhadores Habitar Brasil ao julgar o referido feito o pleno da corte decidiu por maioria nos seguintes termos aplicar a multa ao senhor Elson de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 segundo e terceiro da lei complementar estadual 38 em face dos impropriedades apontadas 2.2 em que o aminhamento de copo ao Ministério Público Estadual para conhecimento apurado 2.3 arquival feita após formalidade de estilo em 20 de abril de 2018 o Ministério Público junto ao STCE possui a procuradora Ana Helena de Azevedo Lima que autorizou o recurso de reconsideração da folha 0204 com a documentação de folha 05 a 13 tendo em vista que a decisão ocorrida não determinou a devolução do dano apurado no valor de 2.587 reais em razão do superfaturamento do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jordão e a Copa Brasil para a prestação do serviço de limpeza e conservação e assim o predial através do sendo registro de preços com valor de 2.8 milhões assim sendo o Ministério Público requer o provimento da medida para reformar a decisão considerando a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos atos praticados contra a administração pública que determina a devolução do valor impugnado aos cofres do município de Jordão pelo gestor responsável de forma do capo do artigo 57 da lei orgânica deste TCE além da multa acessória prevista no artigo 88 o mesmo diploma legal mantendo-se os demais termos do acordo setaria na exceção de emitir o certificado de emitir no recurso de reconsideração e de natureza tempestiva o feito foi apensado ao processo 22.270 de 2016 que firmou o contrato no 08 e 07 de julho de 2016 com a Copa Brasil Cooperativa de Trabalhadores da Brasil o processo foi por disposição no dia 10 de maio de 2018 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente o Ministério Público de Contas junto a esta corte através de sua representante que esta subscreve vem perante vossa excelência com foco no inciso 4 do artigo 23 combinado com o artigo 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 e na portaria MPC TCEAC número 4 barra 2018 interpor recurso de reconsideração contra o acórdão 10.661 barra 2018 plenário publicado no diário eletrônico de contas número 832 de 5 de abril de 2018 que por maioria aplicou multa ao senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 3.570 reais com foco nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar 38 barra 93 em face das impropriedades apontadas nos autos mas não determinou a devolução de dano apurado ao erário pelas razões e fundamentos a seguir expostos o processo em questão foi aberto para apurar a denúncia da vereadora Zeina Maria Lima de Melo em relação a contratação da Cooper Brasil Cooperativa de Trabalho Habitar Brasil pelo município de Jordão para prestação de serviços de limpeza conservação e asseio predial através do sistema de registro de preços no valor de 2 milhões e 800 mil reais no voto condutor a relatora elencou as várias irregularidades constatadas nos autos incluindo a aplicação de multa ao senhor Elcio Lima Farias prefeito do município de Jordão em razão do descumprimento da norma legal e pela devolução da quantia de 2 mil 585 reais e 7 centavos a título de dano em razão do superfaturamento no contrato sendo vencida neste ponto por entender a maioria ser o valor de pequena monta entretanto a administração pública na administração pública não há que se falar em pequena monta ou insignificância vez que é dever do agente público cuidar com retidão dos interesses da sociedade sendo assim não há ofensa que seja insignificante em relação a moralidade e probidade administrativas constitucionalmente asseguradas além disso o agente público no exercício de suas funções deve observar as normas que se servem de comando para a sua atuação é o princípio da legalidade tanto é assim que a lei de improbidade administrativa lei número 8.429 barra 92 prevê como ato improbo a simples violação a princípio sem que haja qualquer enriquecimento do agente ou dano horário fato é que não há ofensa que possa ser considerada insignificante na administração pública uma vez que a conduta moral e ética deve ser sempre observada pelos agentes públicos ademais o bem jurídico a ser tutelado é por excelência a moralidade administrativa e por isso não pode ser desprezada portanto por mais que o valor lesado seja insignificante ou de pequena monta e que haja a respectiva devolução do mesmo a ilicitude da conduta é configurada porque o bem jurídico protegido pela lei foi violado ou seja a probidade administrativa ademais a tese da pequena monta não guarda amparo na legislação do tribunal com efeito estabelece o capto do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 como parâmetro de regulação do tema que diante do débito a corte condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente acrescido dos juros de bora devido podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 87 da referida lei de outra parte o artigo 103 do mesmo diploma legal de modo harmônico com a indispondibilidade do interesse público e ainda com a moralidade e probidade administrativa estatue que abre aspas a título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento o tribunal poderá determinar desde logo o arquivamento do processo sem cancelamento do débito a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a quitação fechada não resta dúvida que o órgão julgador não dispõe de poder para liberação de dívida inclusive em razão do valor seja pela legislação local ou pelo ordenamento jurídico para a pátria ante o exposto este ministério público de contas requer o conhecimento do pedido por ser próprio e no mérito o seu provimento para reformar a decisão em causa e considerando a prática de ato com grave infração à norma legal e de gestão ilegítima econômico bem como a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos atos praticados contra a administração pública determinar a devolução do valor de R$ 2.585,07 aos cofres do município de Jordão pelo gestor responsável na forma do capítulo do artigo 54 da lei orgânica deste tribunal além da multa do artigo 88 do mesmo diploma legal mantendo-se inalteradas as demais combinações do acordo recorrido este é o recurso da lábara da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra do novo conselho relator para proferir o seu voto é senhor presidente é analisando verificando-se que a decisão recorrida não determinou a devolução na quantia impugnada de R$ 2.585,07 por ser considerado de pequena monta aí eu trago aqui esta corte quanto a este assunto as decisões já desta corte de conta aí eu venho aqui já que já tem uma decisão já aqui pelo todo o Ministério Público do Supremo dizendo que qualquer pequena monta tem que devolução e esta corte de conta já tem decisões anteriores também que não está pedindo a devolução e pronunciamento de diversas vezes no sentido de não pedir a devolução de valores considerados de pequena monta conforme se verifica em vários acordos desta corte de contas aqui eu trago o acordo 10.383 de 2017 10.396 de 2017 10.397 de 2017 e o 10.687 de 2017 então aqui eu trago esta corte de conta para a gente tomar uma posição se essas devoluções daqui para frente vamos pedir de todas elas aqui eu abro aqui uma preliminar para a gente decidir sobre isso para que essa corte tenha uma linha definida em relação a essa pequena monta eu trago uma preliminar se a gente vai continuar mantendo se todos os conselheiros aqui mantendo esta devolução de pequena monta ou não ou se vai a partir de agora ser cobrada esta pequena monta acho que não é preliminar em votação a preliminar do nobre conselheiro Antônio Cristóvão Conselheiro José Augusto foi discutido posteriormente a essa solicitação do nobre conselheiro cobrar tem que se cobrar tem que se indicar embora não se execute mas que conste nos anais da casa do órgão respectivo o montante dela isso aí questão de expedição de certidão negativa ou positiva eu sou porque se mantém mantém a cobrança ou se mantém a posição anterior cobrança cobrança manutenção da cobrança cobrança que eu digo a restituição do valor não é para cobrar judicialmente porque não vale a pena de fato mas fica na porque na verdade quando você não faz quando você toma a decisão contrária você está dando uma certidão de quitação o gestor então o que a sugestão do parquê está aqui em discussão é que a gente não dê essa quitação está em discussão ainda? não, não está discussão pois não desculpa estava fechado a semana passada nós fizemos uma reunião entre os conselheiros para discutir exatamente essa situação e não chegamos a uma conclusão é porque realmente faltou então eu achava que a gente aqui com todo respeito com todo respeito mas eu achava que a gente deveria discutir aprofundar mais essa situação porque a gente levou essa discussão o Ministério Público já vem com essa posição com relação a uns votos na Câmara nós levamos essa discussão porque achamos que a gente até deveria ter a mesma posição mas a gente discutiu discutiu e não chegamos a uma posição então eu particularmente gostaria esse é o meu pedido de questão de ordem é que a gente deixasse para discutir essa situação num outro momento na verdade a gente discutiu um pouquinho não votou ainda não é mas concílio Antônio Jorge Malheiro já estamos para discussão pode ser se a senhora me der a palavra então na ordem eu só pergunto se o nobre relator tem alguma proposição porque assim ou se é apenas para discussão é uma discussão que eu quero ter até porque eu acho que essa corte tem que se pronunciar porque todos os votos que vieram que a gente for dar prosseguimento às decisões da corte esse valor nós não estamos pedindo a devolução e o ministro pelo tudo está recorrendo de tudo então para economia processual de recursos futuros senhor presidente uma questão para esse claro do processo para esclarecimento me parece que a proposta colocada a nível de preliminar agora seria com relação à tese de que o dano no erário público ele é passível de aplicação da tese de pequena monta para fins de restituição ou não então seria esse o caso independente da quantificação e se for isso seria o tribunal nesse momento reconhecer que no âmbito público é possível liberação de valores em razão da pequena monta ou não nesse ponto feita essa delimitação o esclarecimento que eu quero fazer que foi feito a parte na reunião mencionada pela conselheira Nalu é a seguinte conforme a maioria jurisprudencial o ministério público se alinhou à tese de que em razão da indisponibilidade do patrimônio público não havia não haveria como fazer essa liberação então em todos os casos deveria haver a condenação à restituição e com base na legislação local e todos os órgãos também tem esse tipo de legislação o tribunal poderia fazer exercício da faculdade que está na sua legislação e fixar uma quantia assim por exemplo como o Estado do Acre faz ele não executa nenhuma decisão de valor inferior a 6 mil reais porque o custo envolvido na cobrança do valor é inferior ao limite de aquisição mas não daria quitação ao gestor o que não impede do gestor pagar ou de quando reunir várias decisões que ultrapassem esse valor seja executado são duas coisas completamente diferentes a liberação imediata deixa o gestor fit então era esse o esclarecimento que eu gostaria de fazer para que facilite a discussão e a decisão da corte com relação a preliminar o ídolo deve fazer 10 de 5 então em votação o conselheiro já voltou excelência fui caçado não 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 perdão excelência que eu estava perguntando aí houve a pronúncia eu queria continuar aqui não desculpe excelência eu queria aqui lembrar desta discussão é uma posição que esta corte tomou ao longo dos anos então eu queria dizer que de modo feliz dia 10 próximo eu estou fazendo 20 anos aqui sentado então já é uma idadezinha nada comparado com a idade que aqui está o conselheiro Valmir e o conselheiro José Augusto mas com muito prazer 20 anos farei agora dia 10 de junho e eu me lembro que quando nós entramos aqui 10 reais era devolução 15 reais era devolução tudo era devolução e 100 reais dava irregularidade numa conta e a miscigenação da corte é sempre salutar então à medida que a corte for sendo renovada me lembro que a conselheira Duz começou a questionar e trouxe aqui agora não sei precisar o ano mas provavelmente por 2012 2013 uma decisão do Supremo falando em valores de pequena monta e eu estou colocando isso porque assim é muito ruim você mudar o entendimento de anos a não ser que você esteja realmente firme porque eu estou e eu sempre me lembro agora do momento crítico do Supremo com relação a aplicação de 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 cumprimento de pena na segunda instância que dificuldade por quê porque se eu mudo esse entendimento de alguma forma eu vou deixar de ser justo com uns e passar a ser injusto com outros e quando essa decisão do Supremo chegou para a discussão de todos nós ali na com o próprio doutor Parquet e tal e eu me lembro que isso acho que até está em reforma porque na minha imagem acho que nós estávamos discutindo por aqui então acho que foi numa época de reforma assim nós quando havia muitas divisões aqui dentro porque fica uma foto do momento e assim a gente relutando sempre pela mudança pois se está pacificado o negócio mudar sempre é uma situação difícil mas aí lembro que o argumento era o seguinte como é que você vai dar a conta numa irregularidade num órgão que gere 300 milhões de reais porque ele tem um um desatino de uma multa do motorista lá que foi de 3 mil reais o cara está perfeito a conta dele está perfeita aí você multa o coitado do que está lá e isso eu quero dizer que para que todos digeríssemos essa mudança de posição não foi fácil e aí passamos a ter um segundo dilema e qual era o segundo dilema o que é valor de pequena monta porque nós não usávamos esse entendimento e aí se definiu o seguinte se a lei das licitações obriga que haja uma licitação acima de 8 mil reais se for 8 mil e um não é mais de pequena monta porque a lei exige licitação e foi assim que nós definimos 8 mil reais porque no início nós até achamos que 8 mil reais era pouco nós queremos botar isso em 10 mil 15 mil mas nós dissemos como que nós vamos botar se com 8 mil eu tenho que licitar se fosse de pequena monta estaria liberado e eu quero aqui ilugiar a posição do parque que está ansioso nessa colocação realmente faz sentido mas nós temos que entender o seguinte que quando nós fazemos um julgamento aqui nós atingimos uma vida nós atingimos um gestor e com ele nós não podemos ser justos mesmo sendo protetores do erário não podemos ser injustos mesmo nós sendo protetores do erário e eu entendo que se um gestor geriu corretamente 300 milhões de reais ele não merece que o carimbo como regular devedor ao erário por 3 mil reais por uma multa de um motorista que ele nem sabe quem é e que chegou no final da sua gestão e que ele não conseguiu nem pegadinha do bolso e pagar então eu quero aqui colocar da cautela para nós fazermos alterações de posicionamentos que nós adotamos durante anos e nós já fizemos uma mudança então nós mudamos para cá agora mudamos para lá e durante estes anos nós aceitamos essa posição e quero dizer de novo que mesmo eu sendo senhor entendendo a posição do parquê com relação a proteção ao erário é a nossa posição nós somos um tribunal de contas que não é um tribunal de direitos é um órgão protetor do erário mas eu não me sinto mal em ver um gestor de 30 milhões de reais por ano eu dizer que a conta dele está regular porque eu só achei nele uma falha de 2 mil reais eu não me sinto mal em classificar essa conta de regular não me sinto mal e nessa situação também aqui eu acho até que nós poderíamos até se nós tivéssemos conversado com o parquê e dizer assim ao invés disso vamos pedir o aumento da multa ficou barato mas não tirar a regra da devolução da pequena multa ficou barato 3.570 para quem fez um contrato 2 milhões e 800 nós íamos dar uma multa 3.570 os 2.800 é a cereja do bolo nós íamos ter dado uma multa de 14 mil ou mais mas não a devolução disso aqui porque se nós por este exemplo que é correto e aqui nós podíamos trazer a devolução porque foi dentro de um ato realmente questionável só que quando nós fizermos esta decisão nós vamos trazê-la também para aquele cara que de forma correta geriu os seus valores mas teve uma pequena falha às vezes de forma indireta e nós vamos rotulá-lo de regular então eu queria aqui colocar e trouxe o meu voto elogiando a postura do parquê mas colocando que nós não deveríamos alterar essa nossa postura que nós levamos anos para mudar e agora nós vamos dar uma nova guinada para lá quando eu acho que aquela que nós fizemos lá atrás foi a guinada certa e assim e é muito ruim nós ficarmos pulando para um lado e depois pulando para o outro acho que nós deveríamos manter esta situação no meu entendimento porque acho que ela nos trouxe justiça com relação a nossa análise do gestor então eu queria deixar já meu voto de que em função de tudo que eu aqui coloquei eu sou pela manutenção do acordo talvez se o ministério pedisse 14.280 eu acompanharia de imediato mas pela reformulação para devolução não excelência então eu já queria deixar registrado meu voto nesse processo o conselheiro Ronaldo Polanco quer fazer alguma consideração sim com relação ao custo público se nós trilhamos para realizar uma contabilidade patrimonial vamos ver patrimônio quanto nós vamos gastar do nosso patrimônio para executar uma despesa dessa olha um servidor nosso se ele gastar para executar nós decidimos que tem que ser devolvido o ministério público vai nosso vai encaminhar para a procuradoria vai tomar ali no mínimo um tempo a não ser que seja já tudo informatizado daqui saia para lá e detone lá para a procuradoria procuradoria para a pessoa aí tem que vejam a sequência para chegar lá esse custo e muitas vezes o cidadão já está tranquilo está em um outro patamar não é não é racional não é racional a gente ir buscar detalhes no caso desse acho que o valor 8 mil ainda ainda está baixo ainda está baixo mas como nós ainda não atualizamos o valor da da licitação deveria ser na casa dos 26 mil eu acompanho aí o que o conselheiro Malheiro vem esse esforço que o tribunal veio fazendo para amadurecer um valor de pequena monta 8 mil reais está razoável ainda acho baixo deveria ser bem superior porque os salários públicos estão lá em cima toda a estrutura a cadeia de valores que se envolve num processo desse tudo é caro e aí para chegar a recolher um terço sei lá 10% do que se gastou é irracional esse é o meu entendimento senhor presidente uma nova questão para esclarecimento eu ia até esclarecer eu espero que seja a mesma coisa porque teve dois votos falando em multa e esse processo pede o ministério público pede devolução de 2.585 reais e 7 centavos que foi superfaturamento tem nada a ver com multa apesar de que a gente pede que se condenado aplique a multa do 88 que pode chegar a 100% da quantia e dado o prazo com correção monetária e tudo isso chegaria um valor é só esse esclarecimento é bem alto porque o conselheiro Antônio Malheiro no seu pronunciamento não é só esse se tivesse pedido a multa de 14.280 catar mas não é multa é devolução por superfaturamento de 2.585 inclusive eu fui a relatora desse processo só para esclarecer para continuar eu fui a relatora desse processo e fui eu que fui vencida aqui no pleno porque eu pedi a devolução dos valores que era um superfaturamento eu entendo que mesmo a gente tendo seguido e podemos ainda seguir o princípio da insignificância em vários processos não significa pequena monta nesse caso aqui o gestor ele usou de superfaturamento e aí eu fui vencida aqui no pleno eu sou relatora então na preliminar que o relator que está eu entendo que nós devemos cobrar a pequena monta e devemos definir aí sim o que é pequena monta para nós e aí colocar no valor razoável mas na preliminar eu voto pela cobrança tendo em vista que o Supremo agora bem recentemente mudou esse entendimento e determinou que nós não podemos mais abrir mão ele é a corte máxima do país e nesse sentido eu entendo inclusive eu já tenho também alguns processos em que apliquei princípio mas nesse caso eu voto sim para que nós venhamos a exigir a devolução da pequena monta definida os valores definidos os valores pela corte Conselheira Nalu quero dizer que nós estamos pelo que o pleno está decidindo aí teriam ainda um questionamento eu ainda vou voltar aos nobres conselheiros para a votação agora é a preliminar com a Conselheira Nalu eu quero dizer que a gente levou essa discussão qual foi o problema o problema foi aquela questão das contratações irregulares e aí como tinha os juros cobrados e não pagos então a gente de 200 reais de cento e poucos reais de 97 reais e aí como havia o pedido do Ministério Público em devolver em cobrar e havia posicionamento já dos conselheiros em não cobrar aí foi por isso que foi chamada a reunião o que aconteceu na reunião por que a reunião foi chamada porque o Ministério Público estava recorrendo para que a gente pudesse alinhar uma única posição para não ter essa questão de recorrer foi por isso que foi feita a reunião como não tinha todos os conselheiros nós não fechamos nenhum entendimento o Ministério Público ficou com o seu posicionamento de cobrar e nós ficamos com a decisão de não cobrar e entrar com a pequena mão eu acho ruim quando vem e pede para decidir aqui no plenário quando a gente não fez a decisão correta quando nós não fechamos por isso que foi o meu pedido de uma questão de ordem que a gente não fechasse porque eu particularmente tenho uma posição que é a posição do conselheiro Malheiro e do conselheiro Polanco mas eu acho que a melhor oportunidade era a gente amadurecer essa discussão mas é possível o processo é retirado por quê? por quê? não a gente discutiu a manhã toda e no final a gente não conseguiu encontrar a solução então eu fico assim meio respeito os posicionamentos mas eu acho e outra coisa esse posicionamento de 8 mil e pouco ainda era uma coisa de 93 que a gente não conseguiu ainda atualizar de 93 já Mato Grosso já tem lei própria colocando em 30 mil inclusive a Bahia tem vários estados tem e a gente não então eu acho que meu posicionamento se for decidir agora é o mesmo posicionamento do conselheiro Polanco e do conselheiro Malheiro mas eu apelo que a gente discuta que a gente amadureça melhor eu acho que essa é uma discussão que ela é muito que ela requer uma discussão melhor então mas se for decidida agora minha posição é igual do Malheiro e do Polanco perdão casa 3 eu agora como como houve uma decisão do princípio da colegialidade eu vou com o princípio da colegialidade da Rosa venceu a maioria eu vou manter tirando a não devolução princípio da colegialidade já que decidiu várias vezes fato novo eu gostaria de comunicar somente o seguinte que neste pensamento que pese que ainda não fomos ao voto mas neste pensamento estaria 3 a 2 mas eu do meu ponto de vista o nobre conselheiro relator o relator teria que dizer então também qual o pensamento dele por isso que eu trouxe esse processo em discussão que ele vai continuar ainda senhor presidente e até pelo princípio da colegialidade da corte eu vejo aqui como tem uma divergência e para que nós chegamos a um consenso real e para que essa corte se mantenha nos seus princípios que o tempo tem se mantido eu retiro esse processo para uma discussão maior então eu retiro esse processo a discussão foi boa e eu retiro esse processo para uma discussão maior em prol desta corte em prol do princípio da colegialidade como diz a nossa ministra Rosa Weber então retirado de pauta o processo eu até agradeço a compreensão do nobre conselheiro passamos ao processo 24.284 senhor presidente como relatou o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e retiro de pauta também esse processo retirado de pauta o processo 24.284 passamos ao processo 24.041 que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se denúncia formulada pela empresa Aerotex do Brasil soluções em tecnologia limitada a qual relata suposta irregularidade cometida pelo gestor do Instituto de Administração Penitenciária na denúncia as folhas 2 a 100 o denunciante alega que foi efetuada a contratação direta por inelegibilidade com a empresa VMI sistema de segurança limitada e ainda que haveria equipamentos similares no mercado logo haveria a necessidade de realização de licitação em relatório a área técnica do licon inicialmente concluiu pela irregularidade do procedimento entretanto após o contraditório e a ampla defesa em novo relatório refutou todos os argumentos apresentados na denúncia e ao final opinou pelo conhecimento da representação e no mérito pela sua improcedência sugerindo no final pelo arquivamento dos autos as citações foram ocorridas o Ministério Público pronunciou-se as folhas 246 a 248 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público com a palavra do Ministério Público de Contas para o senhor francês obrigado senhor presidente trata-se de representação formulada pela empresa Aerotec do Brasil Soluções em Tecnologia Limitada através de advogado regularmente constituído contra o Instituto de Administração Penitenciária e APEN em razão da contratação direta da empresa VMI Sistemas de Segurança Limitada por inexigibilidade de licitação para fim de locação de três equipamentos de raio-x para inspeção corporal scanner de corpo periférico sustenta a representante que a contratação direta de empresa para prestação desses serviços por inexigibilidade de licitação contraria os princípios norteadores do processo licitatório em razão da existência de outras empresas que possuem produtos equivalentes ao contratado as quais poderiam participar de um certão licitatório e propiciar uma proposta mais vantajosa para o Estado motivos pelos quais requeriam a nulidade do processo de contratação direta o relatório de análise técnica de folha 133 a 142 constatou que a representação preencheu os requisitos de admissibilidade bem ainda que o Instituto contratou por meio de inexigibilidade e com preços superiores ao praticados pelo mercado configurando sobrepreço no valor de 297 mil pelo que sugeriu a suspensão do procedimento de inexigibilidade de licitação e a citação do responsável para apresentar defesa com efeito foi citado para defesa o senhor Martim Filhos Cavalcante Ress o diretor-presidente que aproveitou a oportunidade o relatório complementar verificou que diante da singularidade do objeto e da necessidade da contratação que o Instituto Penitenciário do Acre ao optar pela inexigibilidade de licitação não afrontou dispositivos contidos na Constituição Federal nem a legislação de regência pelo que sugeriu o conhecimento da representação para no mérito negar-lhe provimento o processo foi inicialmente encaminhado a este órgão ministerial em 25 de janeiro de 2018 tendo sido devolvido a pedido do nobre conselheiro relator após a juntada de documentos o processo foi novamente remetido a este órgão em 20 de março de 2018 analisando as peças constantes do feito verifica-se que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade eis que foi redigida em linguagem clara e objetiva contém o nome do representante sua qualificação e endereço bem ainda se vislumbra que a matéria é de competência deste tribunal e o responsável está sujeito a jurisdição desta corte de contas devendo portanto ser conhecida quanto ao mérito registra-se inicialmente que segundo a sistemática constitucional é unânime reconhecer que a obrigatoriedade de licitação pública é a regra cuja finalidade é assegurar igualdade de condições aos participantes de todo e qualquer processo de contratação promovido pela administração pública objetivando a prestação de serviços fornecimento de bens e materiais e alienação em geral entretanto a lei de licitações e contratos da administração pública que regulamenta o preceito constitucional acima citado excepcionou hipótese nas quais as referidas contratações podem em situações especiais ser levadas a efeito sem o procedimento da licitação com efeito na vasta doutrina especializada essas hipóteses foram enquadradas em dois grandes grupos o da dispensa quando a licitação não é necessária e o da inexigibilidade quando a licitação é impossível no caso em análise o responsável pelo Instituto de Administração Penitenciária e a PEM apresentou o termo de referência elaborada a partir de estudos técnicos contendo os elementos necessários e as devidas justificativas tendentes a caracterizar o objeto a ser contratado bem ainda a proposta que mais atenderia ao sistema prisional acriando destacando inclusive as tecnologias existentes e as disponíveis no mercado como bem destacado pela área técnica do sistema penitenciário do estado do Acre a tecnologia que atenderia a demanda seria aquela que dispusesse de transmissão do corpo humano de dupla visão dual view posto que geraria duas imagens simultâneas independentes entre si sendo que um dos geradores seria exclusivo para a imagem do corpo inteiro desde o topo da cabeça até a sola do sapato e o outro exclusivo para a imagem adicional da área central do corpo o tronco sendo ambas criadas em tempo real permitindo visualização com clareza das cavidades internas do tórax possibilitando visualizar com nitidez se algo ilícito foi instalado ou inserido de forma anal ou vaginal no corpo humano dessa forma as descrições especificadas constata-se que o único equipamento capaz de realizar a inspeção corporal seria de fato a tecnologia dual view assim considerando que a ambide emitiu declaração de exclusividade em favor da empresa vmi sistemas e segurança limitada declarando-a como única empresa fornecedora no país deste equipamento concluímos que tal documento se torna legítima a inexigibilidade do processo licitatório restando descaracterizada a existência de possível sobrepreço ademais a empresa denunciante não trouxe nenhum documento capaz de comprovar que os seus equipamentos teriam condições de atender as necessidades estabelecidas no termo de referência além disso destaca-se que foi realizado o levantamento junto às empresas atuantes do mercado a Dani Smith's Detection e Nowtech no sentido tendo sido constatado que a empresa vmi sistema de segurança limitada realmente é a única fabricante destes equipamentos instalados no Brasil antes exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento da representação e no mérito pelo seu não provimento com o consequente arquivamento dos autos este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lindo a palavra do novo do seu relator para proferir o seu voto senhor presidente eu voto pelo conhecimento da denúncia para o mérito negado e prognérico e depois pela certificação formal dos interessados e o resultado do julgamento pelo arquivamento usado é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relator conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos de voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.314 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra tratam os autos do procedimento aberto por determinação da presidência da Chacoste para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares na LRF lei de responsabilidade fiscal na prefeitura municipal de Plácio de Castro a segunda IGC detectou que embora o ente à época estivesse com as despesas de pessoal acima do limite realizou durante o exercício 2015 e 2016 não é Plácio de Castro é Acrelândia durante o exercício 2015 e 16 atos que elevaram as despesas com o pessoal citado o ex-gestor Jonas Dalles da Costa que é do período de 1º de 1º de 2015 a 27 de 10º de 2015 e 29 de 2012 ou 29 de 12º de 2015 a 15 de 8º de 2016 e José Donizete de Melo que ficou do período de 28 de 10º de 2015 a 28 de 12º de 2015 e depois no período de 16 de 8º de 2016 a 31 de 12º de 2016 não apresentaram defesa o Ministério Público opinou emitiu parecer as folhas 49 a 50 é o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de expediente da diretoria de auditoria financeira deste tribunal da AFU noticiando que a despesa de pessoal do poder executivo de Acrelândia encerrou o exercício de 2015 no patamar de 58,25% da receita corrente líquida acima do máximo permitido que é de 54% e sugerindo a averiguação da existência de possíveis atos nulos e descumprimento da legislação pertinente em face das vedações de determinadas condutas a instrução verificou que nos exercícios de 2015 e 2016 a realização de atos vedados a realização de atos vedados como admissão de pessoal realização de concurso e processo seletivo nomeação de cargos comissionados a concessão de aumentos a criação de cargos e a alteração de estrutura de carreira bem como o pagamento de horas extras violando o parágrafo único do artigo 22 da lei complementar federal 101 barra 2000 posto que a despesa de pessoal já se encontrava acima do limite legal desde 2014 ademais informou a autuação de três processos relacionados ao mesmo assunto também do poder executivo de Acrelândia que já foram julgados com efeito sugeriu a citação dos responsáveis para a defesa senhor Jonas Dalles da Costa Silva prefeito José Donizete de Melo prefeito em exercício e a aplicação da multa e a declaração da nulidade dos atos que promoveram os aumentos da despesa sem realização do impacto financeiro bem como a notificação do atual prefeito para que reconduza a despesa ao limite legal convocados para o contraditório os responsáveis não aproveitaram a oportunidade pois nada consta nos autos embora a certidão de folha 46 só se refira à mora do senhor Jonas Dalles da Costa Silva nada consignando em relação ao senhor José Donizete de Mello o processo foi encaminhado a este ministério público de contas em 16 de janeiro de 2017 e o prazo a que se refere o capítulo do artigo 148 do regimento interno foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro em virtude de férias bem como no período de 28 de fevereiro a 22 de março em decorrência de licença prêmio da procuradora que a esta subscreve compulsão dos autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar 101 barra 2000 artigo 20 inciso 3 a linha B a ultrapassar 95% do percentual máximo permitido para a espécie o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos entre eles a contratação de pessoal concessão de vantagem aumento reajuste criação de cargo ou alteração de carreira bem como o pagamento de horas extras no caso específico a situação é ainda mais grave visto que o poder executivo do município de Acrelândia já se encontrava acima do limite de gasto com o pessoal quando da prática dos atos antes da adoção de referidas medidas os gestores deveriam necessariamente ter reduzido o excesso do limite de despesa de pessoal ademais não se trata da notícia de realização de estudo não se tem notícia da realização de estudo de impacto financeiro para a realização dos atos que aumentaram a despesa de pessoal contrariando os artigos 16 e 17 da LRF e vulnerando a regularidade dos mesmos com relação aos demais processos autuados embora cuide de assuntos correlatos observa-se que tratam de exames pontuais de alguns atos de aumento de despesa e que nenhuma multa foi aplicada com fulcro na lei 10.028 de 2000 devendo o fato no entanto servir de baliza para a dosimetria da pena a ser aplicada ante o exposto este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela irregularidade dos atos praticados pela aplicação de multa aos responsáveis senhores senhoras dales da costa silva e jose donizete de melo dosada a critério do plenário com fulcro do inciso 4 do parágrafo primeiro do artigo quinto da lei federal 10.028 barra 2000 e ainda pela notificação da origem para cumprimento das determinações contidas no artigo 169 da constituição federal de 88 combinado com o artigo 23 da lei complementar federal 101 barra 2000 este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima a palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente eu vou direto ao voto reconhecer a nulidade dos atos decorrentes das leis municipais número 524 2014 a 549 2015 que aumentaram de forma irregular a despesa com o pessoal de acordo com o previsto no inciso 1 do artigo 21 da lei complementar federal 101 de 2000 pela aplicação de multa aos senhores Jonas Dalles da Costa Silva e José Donizete de Melo ex-gestores à época dos fatos com fundamento do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 barra 93 no valor de 14 mil 280 reais para cada um eu sempre aplicava uma multa menor mas acompanhando aqui vamos fazer essa alteração muito embora eu acho que essa multa até compensa a iniciativa que eles tiveram aqui paga-se uma multa dessa e você tem um benefício que nem agora está trazendo muitos problemas para o prefeito atual pela notificação do atual prefeito município de Acrelândia para que no prazo de 60 dias promova as medidas corretivas que o caso requer conforme previsto na linha B inciso 3 artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal segundo pela que se abstenha de promover atos que aumentem a despesa de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permissível legal encaminhar o resultado da apuração ao ministério público estadual ao tribunal de justiça do estado do Acre e ao presidente da câmara municipal de Acrelândia e logo a seguir pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Jorge Malheiro excelência acompanho o voto na íntegra do nobre relator e até para a gente ficar mais tranquilo não tem mais processos autuados desses porque são somente 2015 2016 quando houve um lapso onde nós não conseguimos acompanhar os relatórios de gestão fiscal e hoje ficou ruim pro gestor porque ele leva em cada relatório de gestão fiscal 14.280 e mais a da prestação de contas final está dando 60 mil por ano então assim aquilo que a época podia ter ser vantajoso hoje se ele optar por isso a conta dele virou 60 mil e esse processo que era de 2015 2016 é que houve um lapso de tempo que nós não acompanhamos e eu acho que já estão acabando aí 2017 nós já não tivemos esses processos já viemos nos relatórios de gestão mas eu concordo com você com vossa excelência que 14.280 a época ficava até compensador hoje se você verificar se você verificar a situação que ficou a prefeitura eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito com encargos resultado do aumento da despesa com o pessoal ou seja contrata e não paga encargos 14.280 representa quase nada compensa fazer isso daí que eu tenho levantado eu acho que se a gente não olhar a conta a conta certa como é que ela acontece compensa pegar a multa de 14 mil se deixou de pagar dessas pessoas que foram contratadas os encargos sociais o município ficou sem investimento porque fica no calque que é no cadastro e aí os juros e a multa que vem em cima disso são elevadíssimos vai lá compor a dívida do município a multa de 14 mil ele dá uma enrolada mas para mim a primeira coisa que o tribunal tem que fazer se é de conta fazer a conta certa e não recorrer ao instrumento da multa para fazer com que o gestor venha se alinhar tem que fazer a conta vamos fazer conta nós somos tribunal de contas não sei quantos contadores advogados economistas sistemas tem 51 sistemas aí mas nós não estamos fazendo conta para dizer olha os municípios faliram e vocês não viram a conta excelência só para alinhar o voto nós temos encaminhado também ao Ministério Público Tribunal de Justiça Câmara Municipal acompanhe na interação conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheiro do Siné Benício conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente decisão decidir sua unanimidade os termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.420 tem como relator a nobre conselheira do Siné Benício de Araújo quem conceda a palavra obrigada excelência senhor presidente ouvido o Ministério Público e os nobres pares eu gostaria de votar em bloco os dois processos minha relatoria ouzo o Ministério Público nada a opor excelência meus nobres pares nada a opor excelência de acordo excelência conselheiro de acordo presidente conselheiro Ronaldo Palac de acordo pois não nobre conselheira do Siné Benício está com a palavra dois processos em bloco obrigada senhor presidente senhor procurador doutor João Isidro senhoras e senhores conselheiros trata-se de recurso de reconsideração interpostos pelos senhores Isilda Carlota Signorini Graço e Gemil Salim de Abreu Júnior com o objetivo de reformar o acordo 1805 da segunda câmara julgado em 29 de 11 de 2017 nos autos do processo autônomo 23.814 que determinou a aplicação de multas aos recorrentes em virtude do não envio dos dados contábeis financeiros orçamentários e patrimoniais referentes ao segundo bimestre primeiro quadrimestre de 2017 na forma prevista pela resolução TCE nº 87 de 2013 resignados com a decisão os recorrentes manejaram tempestivamente recursos de reconsideração registrados e autuados sob os números 24.420 e 24.421 respectivamente senhoras Isilda Carlota senhorini Graço e senhor Gemil Salim de Abreu Júnior conforme se depende dos protocolos acostados a folha 2 dos autos e certidão de folhas 24 e 27 respectivamente nas razões recursais em síntese postularam a reconsideração do julgado ao argumento de que as informações referentes ao segundo bimestre primeiro quadrimestre de 2017 janeiro abril de 2017 foram encaminhadas por meio físico a esta curso de contas devido a divergências do sistema do pró-saúde e o SIPAC por meio eletrônico nos dias 22 do 11 6 do 12 e 2 do 1 de 2018 e 11 do 1 de 2018 expostas essas razões sustentaram que em caso semelhante a primeira câmara desta casa no julgamento do processo 22.956 acordam 1139 de 2017 afastou a aplicação de multa ao senhor Gemil Salim de Abreu Júnior que não havia remetido as informações nos padrões determinados por esta curso de contas e transcreveram manifestação ministerial lançada nos autos número 22.948 na qual o ilustre procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou pelo arquivamento do feito sem aplicação de penalidade por entender que o envio por meio físico não resultou em prejuízo para análise dos dados com isso pugnaram para aplicação do mesmo entendimento ao presente caso reformando o acordo recorrido para afastar as multas impostas processos distribuídos em 17 de abril de 2018 e em cumprimento ao despacho de folha 27 dos autos número 24 420 foram encaminhados a DAFO que se manifestou por meio da terceira inspetoria geral de controle externo pelo desprovimento dos recursos destacando quanto aos casos paradigmas mencionados pelos recorrentes nas razões recursais que é o primeiro diz respeito na realidade a resolução terceira número 102 de 2016 que trata do envio de dados relacionados a folha de pagamento das entidades juridicionadas e o segundo houve aplicação de multa então gestou em razão do descumprimento a resolução número 87 de 2013 o ministério público de contas por meio do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira manifestou-se a folha 39 pelo desprovimento dos recursos é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente o pronunciamento ministerial para ambos os processos está vazado nos segundos termos tratam-se de recursos tempestivos de reconsideração o primeiro interposto pela senhora Isilda Carlota senhorini Graço e o segundo pelo senhor Gemil Salim de Abreu Júnior contra o acórdão 1085 de 2017 segundo a câmara que os mutou individualmente em 3.500 por descumprimento da resolução TSEAC número 87 barra 2013 no tocante ao prazo de envio das informações ali exigidas os argumentos expendidos foram todos rechaçados pela terceira IGCE conforme análise de folhas 30 barra 32 e os pedidos não trouxeram elementos capazes de desconstituir o julgado recorrido com efeito a multa em questão foi aplicada em razão da perda do prazo inclusive além dos cinco dias de seu vencimento para a entrega dos dados referentes ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017 portanto acima do terceiro bimestre de 2016 e a multa fixada obedeceu ao valor unificado pelas duas câmaras da corte para o assunto isto posto sugerimos o conhecimento dos apelos e no mérito o seu desprovimento são os pareceres da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto conforme bem explicado pelo parecer ministerial senhor presidente conheço assim dos recursos de reconsideração apresentados pelos senhores Isildo Carlota Senhorini Graça e Gemil Salim de Abreu Júnior e no mérito nego-lhes provimento mantendo o acordo 1805 de 2017 da segunda câmara desta corte pelos seus próprios fundamentos e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto nos dois processos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros ok em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Analu Maria com a relatora seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 22.099 tem como relatora a nobre conselheira Analu Maria quem conselha a palavra obrigada senhor conselheiro senhor presidente em nome do senhor cumprimento a todos os conselheiros e conselheira cumprimento também doutor João representando aqui nosso ministério público de contas e cuido os autos da prestação de contas da companhia industrial de laticínio do exercício 2015 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa diretor-presidente tendo o senhor Manuel Wanner Machado Pérez sob o registro profissional aqui colocado a documentação foi enviada no dia 5 de abril 2016 houveram impropriedades ressalvas vários pontos aqui colocados vários mesmo mas que no final chegou a conclusão de que acaba sendo ressalva diferente da posição do ministério público e da equipe técnica e o ministério público de contas junto a esse tribunal manifesta sem pronunciamento da lava do ilustre senhor procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor João Pereira da Costa diretor-presidente evidenciando as irregularidades listadas as folhas 75 barra 77 citado o responsável e ainda os senhores Adalto Ferreira de Albuquerque membro do conselho fiscal Manuel Vannes Machado Pérez contador Maria da Luiz Pinheiro Pires membro do conselho fiscal Marcos Antônio Ferreira Mesquita controlador interno e Suzinha Aparecida Santos Silva diretora administrativa e financeira a defesa conjunta acostada segundo a instrução sanou boa parte do apurado porém não elidiu as seguintes distorções depreciação de várias contas do imobilizado sem se atentar para o valor residual dos aludidos bens falta de comprovante da adoção de recomendação do conselho fiscal para a análise minuciosa das demonstrações contábeis ausência do registro de 97 reais e outros centavos na conta bancos conforme evidenciado no extrato da conciliação bancária divergência de bens imóveis no valor de 1 milhão 896 mil 672 reais quando comparado o balanço patrimonial com relatório de inventário de bens imóveis divergência na conta construções e andamento em cruzeiro do sul no montante de 2 mil 494 reais e 49 centavos que foi registada a maior inclusive na conta de apreciação sendo que em pesquisa nas prestações de contas dos últimos cinco anos não houve nenhuma movimentação de recursos na área de construção em cruzeiro do sul diferença de 27 reais e 95 centavos entre o saldo transferido para o exercício seguinte e o registrado no balanço financeiro conforme consta dos extratos e conciliações bancárias ausência de empenho de algumas despesas executadas no exercício escolha de menor preço com prejuízo a ampla concorrência ao princípio da hisonomia e a seleção de propostas mais vantajosas referente ao contrato com a empresa J&W Contabilidade Sistemas Limitada ausência de comprovação das elegações do gestor quanto ao fornecimento de vales transporte somente nos meses de fevereiro e março de 2015 sem referência aos demais meses do exercício ausência do relatório de gestão patrimonial e certidão de auditoria em desacordo com o disposto no item 15 do anexo oitavo da resolução TSEAC 87 para 2013 e divergência de 322 reais e 13 centavos em relação ao desembolso do exercício com o Acre Previdência quando comparado a demonstração de resultado do exercício e o sistema Safira nessas condições concordamos com o seu julgamento como irregular a teor da letra B do artigo 51 combinado com o artigo 54 capítulo ambos da lei complementar estadual 38 barra 93 mediante as consignações cogitadas pela instrução as folhas 148 e 149 este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra nobre conselheira relatora para proferir seu voto obrigada senhor presidente considerando o resultado da análise realizada pela terceira IGCE é a DAF de tudo o que consta nos autos considerando que não foi constatado prejuízo ao erário e que os valores apurados que seja devolução trata-se de pequena monta considerando ainda que os eventos ocorridos podem ser considerados falhas formais e impropriedades contábeis e que os procedimentos licitatórios do oravante devem ser corrigidos e ajustados para próximas edições da matéria voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalvo a prestação de conta da companhia industrial industrial de laticínio do Acre SILA exercício 2015 tendo como responsável o senhor João Pereira da Costa diretor-presidente valendo como ressalvo contido nas alíneas ABCDEFGHIJK relacionada no relatório acima citado parte integrante desse voto pela notificação do atual diretor-presidente da SILA para tomar ciência dessa decisão e observe a legislação pertinente em vigor para adotar as devidas correções a fim de evitar a reincidência do ocorrido e de tudo dando ciência a esta cor de conta sob pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento providências cabíveis no que diz respeito diz respeito a falta de eficiência exigida da administração pública da ciência ao senhor João Pereira da Costa do Teu dessa decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto do senhor presidente Obrigado em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Silêncio eu acompanho o voto da nova relatora regular com ressalvas as falhas são pequeno valor temos um registro 97 reais na conciliação tudo bem discriminado pela nova relatora uma diferença na apreciação de 2 mil 27 reais no saldo 322 na diferença com a previdência uma situação um pouquinho mais inconveniente com relação a um contrato 4.800 reais feito adicional na contabilidade mas até pelo valor só que ele tem uma diferença de erro contábil não de erro real de dano nos bens imóveis então como eu acompanho na íntegra o voto da nova relatora regular com ressalvas tem as recomendações mas eu daria 90 dias na notificação para que essa correção do balanço dos bens imóveis fosse feito e eu incorporo Conselheiro Antel Cristóvão Sr. Presidente aí pela a pequena monta também eu já tirei o meu de pauta mas pelo princípio já está em pauta de novo pela colegialidade já determinada deste pleno eu vou acompanhar a relatora Conselheiro Ronaldo Palanço Acompanho a relatora Conselheiro Ducineia Estou com o mesmo dilema Sr. Presidente eu nem sei quais são esses valores aí que ela se referiu de pequena monta e como o Conselheiro Cristóvão havia tirado até a decisão então eu vou eu vou acompanhar a relatora mesmo eu tendo um posicionamento contrário mas em caráter excepcional em relação a pequena monta eu vou vou acompanhar a relatora Decisão decidir essa unanimidade os termos do voto da nobre conselheira relatora Passamos ao processo 20.217 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra Pois não Sr. Presidente trato os autos da tomada de conta da Prefeitura Municipal de Senador Guilmaz nesses 2014 tendo como responsável o Sr. James Pereira da Silva prefeito à época motivada por envio intempestivo intempestivo incompleto das informações da prestação de contas de 2014 eu tenho até por ser a última relatora eu tenho assim eu acabo não lendo toda até porque o Ministério Público de Contas ele vai ler todinho então eu costumo mas se tiver algum problema eu leio sem nenhum problema mas atualmente eu acabo fazendo assim então os senhores James Pereira da Silva e Djalma Eduardo Cardoso ex-prefeito e contador da Prefeitura foram devidamente citados em duas oportunidades emitido pelos oficiais de diligência ambos aproveitaram as oportunidades caminhando suas defesas o Ministério Público de Contas por meio de seu Luiz Procurador Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se em duas oportunidades esse é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se em verdade de prestação de contas intempestiva do prefeito de senador Guilmar senhor James Pereira da Silva referente ao exercício de 2014 reunindo aspectos de governo mediante contabilização dos repasses feitos ao poder legislativo e de gestão sem os dados do Fundo de Saúde Municipal a instrução constatou ainda em seu desabono a série de falhas e irregularidades constantes das folhas 39 a 41 citados o responsável o senhor Djalma Eduardo Cardoso contador não houve resposta após manifestação deste parquê a folha 73 houve a inserção de defesa em nome dos citados cuja análise considerou sanadas algumas distorções todavia diante das faltas remanescentes foram novamente citados o responsável e o aludido contador mas a resposta apresentada não eliminou as seguintes irregularidades 1 remessa intempestiva 2 envio intempestivo das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais 3 ausência do plano plurianual no eleges 4 abertura de créditos adicionais destituída das exigências do artigo 43 da lei 4.320 barras 64 5 déficit na execução orçamentária no valor de 451 659 reais e 98 centavos 6 impropriedades nos demonstrativos contáveis e diferença a comprovar de 315 reais e 82 reais no saldo financeiro transferido para o exercício seguinte 7 extrapolação da despesa com o pessoal do município que registrou gastos de 67,4% da receita corrente líquida 8 excesso na despesa total com o pessoal do poder executivo que registrou despesas equivalentes ao percentual de 63,63% da receita corrente líquida 9 ausência das metas de resultado primário nominal na LDO 10 ausência de lei fixadora dos subsídios dos agentes políticos 11 falta dos demonstrativos das licitações de contratos bem como dos recursos recebidos e das obras contratadas e suas alterações e 12 falta de prestação de contas do fundo municipal de saúde nestas condições e confirmadas irregularidades graves inclusive decorrentes de violações constitucionais e ainda considerando o valor de 315 reais e 82 centavos a comprovar de saldo transferido para o exercício seguinte sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas e na forma da jurisprudência local o julgamento da parte de gestão da matéria com foco nas letras A, B e C do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imposição da devolução do valor impugnado incrementado de consecutários e multas até o do capo do artigo 54 combinado com o inciso 2 do artigo 89 ambos da referida lei orgânica sem prejuízo da aplicação de multa ao contador que a subscreve com base neste último fundamento diante das incorreções de sua alçada outro sim recomendamos a instauração de tomada de contas especial para a apuração da remuneração dos agentes políticos da unidade considerando a ausência do instrumento legal de fixação e da totalidade dos dados respectivos nos termos do artigo 44 da citada lei e ainda respeitados itens relevantes omitidos como e ainda com respeito a itens relevantes omitidos como as informações do fundo de saúde da municipalidade licitações e contratações de recursos recebidos este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto diante do exposto voto vou direto a voto emitir parecer prévio sugerindo a reprovação das contas de governo do município de senador Guilmaz recito de 2014 pelas falhas e irregularidades descritas parte integrante do voto de responsabilidade do senhor James Pereira da Silva prefeito à época julgar as contas de gestão como irregulares com fulcro no artigo 51 inciso 3 alínea A e B da lei complementar estadual 38 com base nas falhas e irregularidades descritas parte integrante do voto de responsabilidade do senhor James Pereira da Silva prefeito à época deixo de propor a devolução no valor de 315,82 por considerar o valor de pequena monta aplicar a multa individualizada de 3.570 ao senhor James Pereira Silva prefeita época e ao senhor Djalma Eduardo Cardoso contador à época da prefeitura municipal de senador Guilmaco fulcro no artigo 89 ambos da lei complementar 38 93 deixo de abrir nova tomada de conta especial a respeito das informações do fundo municipal de saúde licitações contratações e remuneração dos agentes políticos da unidade por não ter sido identificado indício de dano ao erário deixo de abrir tomada de conta especial a respeito de recursos recebidos porque a inconsistência apurada se trata de transferência da união estando fora das atribuições desse tribunal e por último encaminhar o parecer prévio acompanhado dos autos à Câmara Municipal de Senador Guilmaco para o seu julgamento em cumprimento ao disposto o artigo 23 da Constituição Estadual é o voto seu presidente em votação o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Jorge Magheiro silêncio eu acompanho o voto da nobre relatora pela irregularidade pela intempestividade houve um déficit na execução orçamentária ou seja despesa além do valor da receita no valor de 451.659 reais e 98 centavos e aqui eu tenho crime que eu tenho que encaminhar ao Ministério Público tem a pequena diferença no saldo de 315 reais despesa pessoal acima subsídio dos agentes e aqui ele os que mandam ele paga menor mas alguns ele não manda então eu acho que é pertinente a tomada de contas não pelo que ele pagou menor mas por aqueles que ele não mandou agora com relação ao Fundo Municipal de Saúde acho que nós temos que pedir a devolução porque o Fundo Municipal de Saúde não é constituído de recursos de convênio ele é de transferências ao orçamento então eu tenho 4.830.469 reais e 31 centavos que vem do SUS mas entram dentro do orçamento e como tal não há uma conta prestação de convênio então se nós não fiscalizarmos esse dinheiro não passa por fiscalização alguma e é crescido ainda de recursos próprios no valor de 3.602.949 reais e 50 centavos totalizando 8.433.419 que ele totaliza na prestação de contas mas não manda a relação da despesa então entendo que não houve prestação de contas mas é um valor orçamentário então entendo que cabe aqui o pedido de devolução dos 8.433.419 reais usados na saúde e agora portanto como eu vou somar os 315.82 deixando de ser de pequena monta que eu vou somar aqui do saldo eu peço então a devolução desses dois valores acrescido de 10% e a tomada de conta dos agentes políticos referente àqueles que eles não porque há alguns que ele não mandou e uma multa de 14.280 que me parece que também é a multa da nova relatora nem sei 3 mil pronto senhor presidente é como voto senhora eu queria eu queria acrescer a questão do fundo mas na questão dos agentes eu não eu não peço a tomada de conta porque inclusive pagou a menor eu sei que alguns ele não mandou mas eu acho que ainda abriam a tomada de conta agora na questão do fundo o conselheiro Malheiro tem toda a razão eu acresço aqui isso a questão do fundo mas na questão da tomada de conta para os agentes eu permaneço com o meu voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronaldo Polanco com a relatora a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora é divergindo em parte o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos ao processo 21.183 tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata-se de processo aberto em face da comunicação interna 441 2015 emitida em 13 de novembro de 2015 pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da África com o objetivo de analisar a documentação referente ao contrato aqui colocado firmado entre o Estado do Acre por intermédio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento Depaz a empresa construtora Servilha Comércio e representação limitada escritas no CNPJ também aqui colocado vencedora do Certâmicos cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Maria Iris no município de Rio Branco no valor de 2.809.371,95 sobre responsabilidade dos senhores Gil do César Rocha Pinto ex-diretor-presidente Felismar Mesquita Moreira ex-diretor-presidente o termo de homologação e adjudicação do objeto licitado data de 22 de agosto de 2012 e a ordem de serviço 057 foi emitida em 27 de agosto de 2012 para o início das obras e o termo de recebimento provisório data de 18 de novembro de 2015 verifica-se nos autos que houve uma paralisação dos serviços da obra em 2 de janeiro de 2014 e reinício da referida obra com a data de 5 de junho de 2014 minuta da concorrência 068 e os anexos a ata de sessão aqui é toda a documentação aqui apresentada toda aquelas documentação dos procedimentos que são colocado na 866 também a posição do IMAG relatório conclusivo de auditoria a 5TGCE realizou análise e inspeção relacionada a documentação da concorrência pública 068 de 2012 e do respectivo contrato aqui colocado cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de infraestrutura no bairro Maria Iris no município de Rio Branco a ordem de serviço para início da obra data de 27 de agosto de 2012 a autuação do processo analisado se deu em 23 de novembro de 2015 o termo de recebimento provisório da obra data de 18 de novembro de 2015 e a vistoria in loco dos serviços a obra pela equipe do TCE ocorreu em 21 de fevereiro de 2017 no aspecto jurídico e formal do processo licitatório foi constatado nos autos que o certame foi homologado e adjudicado pelo diretor presidente do Depasa o senhor Felismar Mesquita Moreira por considerar documentação apresentada pela citante vencedora da concorrência em conformidade com a legislação pertinente no tocante ao Depasa que em TGCE e seu relatório conclusivo de auditoria apurou de forma resumida o seguinte substituição do tratamento superficial duplo do TSD por pavimentação com tijolos sem no entanto apresentar devidas alterações no projeto original pagamento de medição sem comprovação da execução física de estação de tratamento de esgoto no valor de 216 mil 0,3751 lançamento de efluentes no meio ambiente seu devido tratamento ausência de cobertura contratual atualizada correspondida a 5% do valor do contrato destinado ao seguro garantia sucessivo aditamento no prazo contratual em prejuízo da regular execução do cronograma físico financeiro da referida obra foram citados os senhores Gil do César Rocha Pinto e o senhor Felismar Moreira que também apresentou a sua defesa que encontra nos autos dando oportunidade ao exercício do contraditório e ampla defesa foram citados também os demais responsáveis pela execução do objeto referido contrato como a senhora Rosádima Maria de Souza Macedo o senhor Marcos Lourenço da Silva o senhor Laércio Miranda da Cunha Júnior o representante da empresa executora da obra o senhor Manuel Andrade de Souza que não apresentou defesa todos solicitaram prorrogação de prazo a mim foram atendidos em seu devido tempo acostaram nos autos suas respectivas defesas e todos foram analisados pela área técnica desse tribunal de contas gerando os relatórios técnicos de auditoria aqui colocados em relação aos pontos levantados pela área técnica relacionada no relatório conclusivo as defesas acostadas aos atos seguem semelhante entendimento e argumenta o seguinte em relação a substituição do tratamento superficial duplo TSD por pavimentação com tijolo sem a devida justificativa técnica o defendente argumenta que a substituição da camada superficial de TSD para pavimentação de tijolo está respaldada na jurisprudência desculpa na jurisprudência do TCU Acórdão 20.059 de 2013 Plenário e Lei de Licitações 866 de 93 em seu artigo 58 que permite alterações quando houver necessidade de adequação técnica no projeto B pagamento de medição sem comprovação da execução física e da estação de tratamento de esgoto no valor de 216.037,51 o defendente justifica que o Depasa tomou as devidas providências para o ressarcimento da referida importância por meio do processo administrativo 175 de 2015 tomado como fundamento relatório técnico e também foi protocolada por iniciativa do Depasa uma ação judicial visando o ressarcimento do valor recebido pela empresa na primeira vara da fazenda pública da comarca de Rio Branco estando portanto tal devolução sob júdice lançamento de efluentes no meio ambiente sem o devido tratamento a justificativa da defesa que a situação apontada não se trata de situação gerada pela execução da obra na localidade mas sem virtude que os moradores da localidade promovem lançamento clandestino indevido de efluentes no meio ambiente ademais é de bom ouvir que essa prática adotada pelos moradores é recorrente e anterior ao programa Ruas do Povo por conseguinte bem anterior ao início das obras na localidade não havendo de responsabilizar os gestores ausência de cobertura contratual atualizada correspondente a 5% do valor do contrato destinado ao seguro garantia fez argumento que o Depasa realizou a devida notificação da empresa contratada mediante a emissão do ofício aqui colocado para que essa obrigatoriamente procedesse a competente regularização das exigências do seguro garantia e sucessivos adiantamentos do prazo contratual em prejuízo da regular execução do cronograma físico financeiro da referida obra a defesa argumenta que para definir o cronograma físico financeiro da execução da obra a administração deve considerar as variantes de ordem natural política econômica dentre outros fatores que possam influenciar na execução do objeto nesse sentido cabe a administração determinar que no cronograma físico ocorra interrupção de prazo nos períodos considerados de chuva para tanta defesa custou aos autos gráficos de índices pluviumétricos da região do Instituto Nacional de Meteorologia O Depasa juntou aos autos a emissão de sete termos aditivos com as respectivas justificativas parecer jurídico e extrato de publicação que estão aqui na folha colocada A Quinta GSE não registrou nenhuma irregularidade em sua análise no aspecto jurídico formal portanto subtende que a documentação apresentada pela empresa licitante vencedora da concorrência 68 de 2012 está em conformidade com a legislação pertinente quanto ao contratante Depasa atribui a falta de fiscalização efetiva do contrato no decorrer da execução da obra ocorrência de possibilidade não erária o qual está sendo pleiteado na justiça e emissão de sete termos aditivos dentre outras impropriedade o Ministério Público de Conta por meio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira opinou-se a folha 424 425 antes de concluir meu relatório senhor presidente eu gostaria de indagar o conselheiro Malheiro se aquela situação onde o senhor explicita a questão da lei de acesso à informação está no relatório ou está no voto está no voto então esse é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Conta para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente fiscaliza-se nestes autos o contrato 08 2012 112 firmado entre o departamento estadual de pavimentação e saneamento de Pasa e a construtura servilha comércio e representação limitada cujo objeto é a implantação de infraestrutura de vias urbanas no bairro Maria Iris nesta capital após o contraditório aproveitado por todos os implicados a área técnica confirmou as seguintes irregularidades 1 substituição do tratamento superficial duplo por pavimentação com tijolos sem concordância do órgão contratante 2 pagamento de medição sem comprovação da execução física de estação de tratamento de esgoto com prejuízo de 216 mil 37 reais e 51 centavos 3 lançamento de efluentes no meio ambiente sem o devido tratamento 4 ausência de cobertura contratual atualizada correspondente a 5% do valor do contrato 5 não apresentação das anotações de responsabilidade técnica ARTs dos responsáveis pela execução do serviço contratado e 6 sucessivos aditamentos do prazo contratual em prejuízo da regular execução do cronograma físico-financeiro da obra nestas condições concordamos com o reconhecimento da irregularidade da gestão contratual em causa e com a imputação de débito pela glosa efetuada pela terceira IGCE solidariamente aos gestores indicados acrescido dos consecutários previstos no capto do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem prejuízo da aplicação de multa sanção com base no item 2 do artigo 89 do referido estatuto conforme as consignações da instrução a ser viabilizada neste feito conforme a praxe ou por mera conversão nominal em tomada de contas especial a teor do artigo 78 do multicitado diploma legal a título de cooperação institucional este ministério público de contas informa que foi remetida a cópia integral dos volumes principais deste feito ao crivo do ministério público estadual via ofício do procurador chefe este é o pronunciamento do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra nobre conselha relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto porque eu já coloquei os argumentos do depasa e já coloquei os argumentos aqui colocado pela pela minha avaliação na questão do voto eu gostaria senhor presidente de incluir tudo que o conselheiro Malheiro falou sobre a lei de acesso a comunicação as informações acesso a informação queria que fizesse parte do meu voto toda aquela parte aqui colocada e lida pelo conselheiro Malheiro no processo no processo 21.154 de 2015 e passo a ler o meu voto emissão de acordo considerando regular com ressalva fundamentada no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 de 93 o resultado da inspeção referente à execução do contrato 08 de 2012 112 afirmado com depasa e a construtora servilha comércio e representação limitada valendo como ressalva as alíneas A B C D e E acima citada parte integrante desse voto tendo como responsável o senhor Gil do César Rocha Pinto ex-diretor presidente o senhor Felismar Mesquita Moreira ex-diretor presidente notificação do atual diretor do depasa para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DAF que em TGSE e que observe doravante o cumprimento dos artigos 66 67 69 73 inciso 1 alíneas A e B e 76 da lei federal 866 de 93 nas contratações futuras por parte do depasa inclusive acionando a empresa contratada executura da obra para as correções das falhas apuradas no paraso de 180 dias a contada data do recebimento da notificação sob pena de ser responsabilizado e de tudo comunicado a essa corte de contas e aqui eu quero ratificar doutor João que nós não encaminhamos a secretaria das sessões como eu tinha imaginado porque o ministério público de contas tinha estar recorrendo de todos os votos dos meus votos com relação ao depasa mas a gente mesmo assim agora avaliando acha melhor encaminhar o documento a secretaria das sessões e estamos por meio eletrônico encaminhando dar conhecimento dessa decisão aos senhores Gil do César Rocha Pinto ex-diretor-presidente Felizma Mesquita Moreira ex-diretor-presidente à época dar conhecimento dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre após as formalidades de estilo pelo acreditamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência este é um processo similar ao anterior e aqui nós temos duas situações a verificar que foi uma mudança do 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 modo de execução do contrato que estava previsto TSD e ele foi alterado para fazer de tijolos acho até que foi melhor porque do jeito que o TSD estava sendo feito e estava sendo mal feito a de tijolos ela melhora a qualidade da base a instrução peca um pouco porque aqui aponta o fato diz que não foi isso anuído pelo contratante mas como é que o contratante paga e aqui o mais importante é se houve prejuízo nessa alteração e isso não foi trazido ao processo então entendo que não houve ou não foi verificado ou não foi visto ou estava correto esta transferência porque apenas a mudança de um para o outro por si só não é diretamente uma irregularidade causa surpresa isso deveria ser investigado não foi e o outro ponto é que em 14 de junho de 2013 foi feito o pagamento da estação de tratamento de esgoto de 216.037 reais foi medido atestado pago e não foi feito e em que pese isso em 2015 nós fazemos o termo de referência e o tribunal não foi atrasado porque se em 2015 meados de 2015 eu tenho o termo de recebimento se o tribunal vai lá em 21 de fevereiro de 2017 ou seja apenas um ano e meio depois ele não está a destempo não porque o código civil obriga 5 anos de garantia querendo ou não estando escrito no contrato ou não estando escrito no contrato então se o tribunal vai lá com um ano e meio não está atrasado data vênia senhor conselheiro o senhor tem toda a razão sabia como também é exatamente o nosso voto em cima de 180 dias porque ainda está nesse prazo dos 5 anos ainda provido de cálculo para garantir da execução da obra e é por isso que a gente vem tendo essa coerência de botar esse voto de 180 dias porque data vênia peço o senhor de novo ainda está nos 5 anos o senhor está colocando perfeito eu só queria colocar o seguinte que o pedido de devolução constante não é com relação a a dano na obra chuva afundamento é pagamento de uma estação de tratamento de esgoto não construída então neste processo especificamente não é um processo onde a inspeção verificou dano pelo uso dano pelas intempéries dano pela execução incorreta aqui é dano pelo pagamento direto de obra não executada e quando há o relatório há uma ação de ressarcimento só que essa ação de ressarcimento agora vem um pouco atrasada e eu duvido inclusive que ela terá seus efeitos e geralmente quando se vê uma ação de ressarcimento nós não temos pedido a devolução só que neste caso além de ter sido pago após medição atestação de obra não executada sequer se segurou uma garantia obrigatória constante no programa como bem disse o conselheiro José Augusto e a nome de 110 mil que nós agora já só estaríamos discutindo um prejuízo de 100 mil e não foi feito foi pago a obra não realizada e pagamento de contrato sem retenção de calção imaginemos que a obra não tivesse sido feito o pagamento da calção antecipada de 110 mil mas então toda vez que eu fosse pagar eu retiria até eu chegar a calção também não foi feito então não houve cautela e mesmo com a ação e só por causa disso eu divijo com relação a ação final que eu entendo concordo e se vier a ser realizado não tem nada melhor para a sociedade do que uma obra paga construída então se ela viesse a ser realizada e assim ficar determinada nesta corte seria extremamente interessante mas por hora meu voto é pela devolução solidária do presidente senhor Felismar do diretor de pavimentação senhor Marcos Lourenço do fiscal senhor Laércio Miranda e da empresa na pessoa de seu sócio Manuel Andrade da empresa Sevilha no valor de 216 mil e 37 reais e 51 centavos em face do recebimento de obra não executada é como voto Senas concederam então Cristóvão senhor presidente o meu voto nesses processos pelas intempérias do tempo eu tenho um voto divergente eu acho que o meu voto é só devido a época que o tribunal vai lá numa obra de 2013 só vai 2017 mas neste caso é diferente porque é uma obra contratada não feita como bem disse o conselheiro Malheiro então eu acompanho na intra o conselheiro Malheiro nos outros votos aqui o meu voto é diferente mas nesse é diferente porque foi uma obra contratada não executada as outras obras que é feita nas ruas que o tribunal foi feito em 2013 2014 2012 o tribunal só teve lá em 2016 do ano e 2017 depois com todo o trânsito lá meu voto é diferente mas nesse eu acompanho o conselheiro Malheiro conselheiro Ronald Palanco decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.746 tem como continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra pois não senhor presidente trato os presentes de inspeção na prefeitura de Porto Acre visando a pura existência de atos nulos e descumprimento de medida prevista na lei de responsabilidade fiscal em face ao edital 001 de 2017 sem MEC que dispõe sobre o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área de educação solicitada pela DAF a folha 3 em sua análise inicial a diretora de auditoria financeira e orçamentária DAF constata através de consulta ao sistema formatizado prestação de conta que o município de Porto Acre na última remessa encaminhada ao sistema no mês de dezembro de 2016 encontrava com a despesa de pessoal no percentual de 61.50% da receita corrente lítica que o impediria de realizar atos que acarretasse despesa com o pessoal face às vedações imposta pela lei de responsabilidade fiscal a DAFA folha 7 emite expedientes solicitando ao gestor encaminhamento de documento não sendo atendida a segunda indecência e seu relatório conclusivo de análise técnica a folha 25.29 verifica por meio dos dados constantes do relatório de gestão fiscal do município de Porto Acre relativa ao último período de 2016 que a despesa com o pessoal se encontrava no percentual de 61.50% opinando ao final pela nulidade do edital 001 e pelos demais atos decorrentes desse pela aplicação de multa ao gestor regularmente citado o gestor pronuncia sobre o excesso de despesa de pessoal e dos atos de contratação efetuada em razão do edital 001 2017 CEMEC e não aproveita a oportunidade o Ministério Público de Conta por meio de seu procurador procurador doutor João Isidro de Melo Neto manifesta-se a folha 4951 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério de Conta para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de processo originado de comunicação da DAFO com objeto de apurar suposta irregularidade consistente na realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal pela Prefeitura Municipal de Porto Acre quando a despesa de pessoal do Poder Executivo Municipal se encontrava acima do limite máximo prevetido em lei conforme a análise técnica realizada pela segunda IGCE a Prefeitura Municipal de Porto Acre por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura publicou em maio de 2017 o edital número 1 barra 2017 cujo TO era a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade da rede municipal de ensino no entanto a despesa com o pessoal do Executivo Municipal de Porto Acre no período apurado se encontrava acima do limite previsto no artigo 19 inciso 3 combinado com 20 inciso 3 alínea B e artigo 22 parágrafo único todos da lei de responsabilidade fiscal o que conduziria a nulidade dos atos praticados e a responsabilização do gestor da unidade além disso o processo seletivo não teria sido precedido da indispensável estimativa de impacto orçamentário financeiro conforme determina o artigo 16 da lei da LRF devidamente citado o gestor quedou-se inerte postura que assumiu em todas as oportunidades em que foi notificado no feito na análise dos autos verifica-se com efeito que no último quadrimestre de 2016 a despesa com o pessoal do Poder Executivo de Porto Acre se encontrava em 61,5% da receita corrente líquida muito acima do limite previsto no artigo 19 inciso 3 combinado com o artigo 20 inciso 3 da linha B da lei de responsabilidade fiscal situação de extrapolação do limite que permanecia no primeiro quadrimestre de 2017 conforme demonstrativo anexo a este pronunciamento sendo assim por força do disposto no artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal restava vedado ao poder público a prática de atos que importassem novos aumentos da despesa com o pessoal como o provimento de cargos ou empregos públicos e a contratação de pessoal a qualquer título ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação saúde e segurança além disso conforme constatou a segunda IGCE o processo seletivo foi realizado sem a realização de estudo prévio para estimativa de impacto orçamentário financeiro da despesa com o pessoal do poder executivo municipal e afronta portanto ao disposto no artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal que conduz a nulidade do processo seletivo nos termos do artigo 21 do referido diploma legal ante o exposto forçoso concluir pela nulidade do processo seletivo realizado pela prefeitura municipal de porto acro tendo em vista que a despesa do pessoal do executivo municipal no período apurado se encontrava acima do limite previsto em lei sendo assim este ministério público de contas opina a pela declaração de nulidade dos atos praticados pela prefeitura municipal de porto acro no âmbito do processo seletivo objeto do edital número 1 barra 2017 em particular dos atos de provimento de cargos ou empregos públicos de contratação de pessoal a qualquer título realizados no âmbito do referido processo seletivo bem como de quaisquer atos que tenham importado no aumento de despesa com o pessoal nos termos do artigo 21 inciso 1 combinado com 22 parágrafo único inciso 4 todos da lei de responsabilidade fiscal b pela aplicação de multa em desfavor do gestor senhor benedito cavalcante da maceno conforme previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 e valor a ser fixado por esta corte de contas c pela notificação do atual prefeito municipal de porto acro para que um se abstenha de praticar novos atos que importem aumento de despesa com o pessoal do executivo municipal enquanto perdurar o excesso acima noticiado e dois decumprimenta o disposto do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal adotando as providências cabíveis para promover a imediata redução da despesa com o pessoal do ente municipal utilizando-se dentre outros dos instrumentos previstos no artigo 169 parágrafos terceiro e quarto da constituição federal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente esse é o processo que eu venho chamando a atenção para a corte é do que que a gente pode fazer e eu sei que meu voto vai meu o meu voto eu vou ser vencida nesse voto mas me diga aqui uma coisa o prefeito de Porto Acre assume a prefeitura de Porto Acre já com limite acima certo já com limite acima ele tem 14 mil habitantes Porto Acre nós conhecemos todos nós conhecemos porque esse é pertinho é um município que é um município com cinco prefeituras cinco ele tem Porto Acre ele tem o Vê ele tem o Incra ele tem Tocantins e ele tem Caquetá são cinco a gente já está até a fronteira já pegando as cores de Manaus do Amazonas é uma beleza aquele município além de ser lindo aí eu só queria chamar a atenção conselheiro Malheiro veja só nós tivemos um processo do concurso nós fomos célebre nós dissemos não faça o concurso ele fez o concurso mas agora o que que aconteceu ele fez o concurso porque ele não tinha o quadro suficiente para essa situação complicada que é mesmo é é é a educação por causa desses cinco municípios é tanto que ele só fez para professor de zona rural e professor da zona urbana aí nós estamos dizendo que ele tem que anular o processo que já passou o ano nós já estamos iniciando esse ano eu 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 assim eu acho assim que se a gente é bem faz a a análise a fiscalização concomitante aí eu acho que tem que acabar mesmo com a vida dos gestores se estão fazendo coisa errada mas senhores me digo aqui uma coisa nós estamos pedindo nulidade de um processo que já passou o ano já passou o ano ele já fez foi outro e esse outro a gente nem está ainda então diante disso com todo respeito a corte pelo que conta dos autos verifica que conforme apurado pela equipe técnica o gestor descobriu sim ainda tem uma coisa que ainda deve ser levada em conta todas as nossas cautelares com relação a educação nós estamos perdendo todas as cautelares com relação a educação nós estamos perdendo nós perdemos todas ano passado com relação a educação então diante disso eu sinceramente não tenho eu não vou multar não vou não consigo então determino ao senhor Benedito Cavalcante Damasceno que reconduz as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal remeto remeto a câmara municipal para que fique mais atenta os vereadores precisam estar atentos com relação a isso e o encaminhamento que entender pertinente e após as formalidades de estilo pelo alquivamento dos outros não desce aqui igualzinho eu perdi e assumo não tenho problema com relação a essa coisa mas eu não vou não vou porque eu acho assim o coitado do gestor ele fica entre a cruz e a espada ele pega ele precisa fazer mas ele está acima aí ele faz para a educação aí a gente entra com a cautelar a gente perde a cautelar e quando a gente vai dar o voto já passou o ano todinho passou o ano todinho nós já temos que ver a desse ano que eu como relatora de Porto Acre já encaminhei doutor João pedindo quando foi que inicia o ano letivo quando termina o ano letivo já estou pedindo o número de professores o número disso o número daquilo para que a gente possa fazer um levantamento mais concomitante entendeu mas a desse aqui esse 001 não tem mais ele já passou o ano é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro é interessante a situação é realmente interessante mas eu me lembro do primeiro encontro com os prefeitos ali na na federação das indústrias assim que eles foram eleitos e nós fomos lá e aí eu tive oportunidade de fazer uma pergunta os senhores são corajosos ou são desavisados porque os senhores já entram casados com a viúva tudo que ela tiver e isso foi dito antes do dia primeiro de janeiro de 2017 ainda foi dito em 2016 a nobre conselheira Nalu era presidente e foi muito legal aquele encontro ali e nós tivemos oportunidade de dizer isso para eles vocês estão casando com a viúva e assumiram o índice da despesa de pessoas em Porto Acre era realmente alto foi feito o primeiro concurso e aqui entra uma briga entre a proteção horário e a defesa da sociedade e eu entendo que os dois estão puxando nós segurando o horário e o Ministério Público segurando a defesa da sociedade e os dois corretamente despichando e qual é o problema como bem disse a nobre relatora nós estamos no segundo ano e não foi feito nada então vai continuar a mesma briga porque esta situação de nós temos que defender a sociedade e ao mesmo tempo temos que defender o horário serve ao gestor para ele se esconder e ficar no meio do trem ali e a medida que ele tem que fazer não faz não faz ele se aproveita disso e os dois estão certos e não está incorreto a decisão judicial que manda ter aula não está e do mesmo jeito que não está nossa que diz assim protege o horário multa para ele porque ele tem um outro segundo dever de casa e foi dito para eles que a despesa de pessoal é uma atividade complexa e foi dito que o Tribunal de Contas não é louco de dizer não contrate jamais nós diremos isso o que nós temos dito para os gestores é o seguinte despesa de pessoal e contratação é uma atividade complexa primeiro você diminui a despesa depois você contrata e eles contratam primeiro para ver se depois fazem uma redução de despesa e aqui houve cautelar houve aviso inclusive quando a gente decretar essa nulidade já não temos mais que resolver muita coisa porque quando chega o final do ano todos eles foram demitidos e aí em janeiro o gestor diz aqui disse demiti não eu só quero ouvir demissão em julho porque em janeiro demitiu porque o contrato chegou ao fim não houve demissão houve rescisão de contrato porque o prazo era temporário então se um gestor chegar aqui nos meses de maio junho julho na metade do ano se é assim bater no peito se é assim reduzir nossa despesa pessoal nós temos que abraçá-lo é verdade agora se ele chegar em janeiro em fevereiro não é verdade ele só dispensou aqueles que o contrato acabou e agora ele vai fazer outro então nós temos que falar em nulidade multa de 14.280 que é para a gente somar para que no ano vá para a casa dos 60 nós não podemos fugir disso então quando a dívida vênia eu voto pela nulidade do processo pela multa de 14.280 pela notificação do gestor para que retorne ao limite da despesa de pessoal porque pela informação da DAFO ele estaria ainda beirando 60 57 58 pela comunicação à Câmara Municipal Ministério Público Tribunal de Justiça é como voto Conselheiro Antônio Cristóvão Senhor presidente também pela colegialidade já dos votos desta corte de contas eu vou manter o meu voto e esse tribunal já tem decidido no mesmo sentido pelos termos do voto do conselheiro Malheiro Conselheiro Ronald Polanco inclusive nesta sessão já esteve um decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora quero dizer que o conselheiro Malheiro quando ele falava que eles estavam casando com a viúva casando com a viúva inadimplente e muito endividada não era isso? Olha que na campanha isso é colocado e depois quando se assuma a presidência se diz mas essa viúva é feia mas na campanha é dito olha a viúva está feia preciso chegar lá para eu melhorar a viúva arrumar pagar um penteado etc mas depois a culpa é da viúva porque a viúva só então é isso então muito bem não havendo a pauta estado encerrada e não havendo expediente para ser lido no pleno passamos as comunicações com a palavra o Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente primeiramente o Ministério Público de Contas por seus membros e servidores gostaria de parabenizar a conselheira Dulce pelo transcurso de sua data natalícia desejando-lhe que esta data seja repleta de alegrias e que seja comemorada na companhia de seus amigos e familiares com as bênçãos e a proteção de Deus em segundo lugar agradecer a oportunidade que o a presidência da cor se nos deu de participar do sétimo congresso lá no em Rondônia Tribunal de Constituição de Rondônia as palestras foram muito proveitosas vi do 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 corpo especial o conselheiro Cristóvão conselheira Nalu conselheira Dulce quase 50 auditores de controle externo mais algumas outras e e foi uma uma ocasião bastante profícua e me chamou atenção em especial a palestra do ministro Fux que trouxe além de verdades ensinamentos para todos nós dentre os quais destaco é a jurisprudência dos tribunais devem ser estáveis íntegras e coerentes não estando ao sabor nem dos personagens que julgam nem dos que são julgados falou também da necessária simetria que deve existir e isso está cristalizado em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal entre as normas vigentes para o TCU e as normas vigentes para os demais tribunais de contas dos estados e dos municípios inclusive com relação a direitos obrigações remunerações e assim por diante falou também da observança da cláusula pétrea da razoável duração dos processos é importante a observância dos prazos para que a corte dê ao seu juricionado uma resposta tempestiva da sua atuação e por último que a atuação das cortes de contas como garantia da independência da atuação que tem deve aliás exige o descolamento entre aspas que é a expressão dele da atuação política conforme manda os artigos 73 a 75 da constituição da república especificamente com relação a assimetria de observância obrigatória consta do site do tribunal de contas da união acessado hoje o seguinte assim os membros do ministério público junto ao TCU participam de todas as sessões de julgamento podem pedir vista de processos elaborar pareceres sobre qualquer assunto sujeito ao TCU e devem ser obrigatoriamente ouvidos em todos os processos também gostaria de fazer referência que está em vigor desde 2012 no âmbito deste tribunal de contas a resolução número 77 que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 no âmbito deste tribunal e essa resolução dispõe do seu artigo 4º parágrafo 2º o seguinte o presidente ou relatores bem como o procurador chefe do ministério público especial poderão nos processos de sua competência autorizar a divulgação total ou parcial das informações ou dos documentos mencionados no parágrafo 1º deste artigo anteriormente à prolação do referido ato decisório com essas comunicações eu me dou por satisfação e agradeço a oportunidade de estar participando deste colegiado nada mais a comunicar senhor presidente passamos ao pleno ouvindo o conselheiro José Augusto obrigado senhor presidente e por princípio seja bem vindo procurador João Zidro sua presença sempre nos alegra em fazer também minhas suas palavras com relação ao aniversário da nossa amiga dileta mãe conselheira do CINEA Benício de Araújo e o resto que não é resto é a sequência que tenhamos um bom final de semana nós todos naturalmente muito obrigado senhor presidente ok conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência também queria registrar os parabéns à conselheira Ana Lu e ao conselheiro Dulce a Lu é outra data também e queria dizer que ouvi atentamente as palavras do novo procurador quem eu admiro aprendi a respeitar pelos seus conhecimentos sua dedicação ao tribunal inclusive dá para ver pela atenção da da palestra então extremamente interessante essa parte de prazos essa obrigação que nós temos com a sociedade é perfeita e eu quero dizer assim que também inclusive e aí me di respeito até foi no meu processo a parte com relação às vistas do processo o Ministério Público tem que ter vista do processo tem tem que ter vista do processo e o processo foi ao Ministério Público então o Ministério Público tem que ter vista e o processo foi a gente pede vista aqui às vezes porque nós não vimos o processo então quer dizer que naquele processo houve vista do Ministério Público agora com relação a divulgação da informação a nossa resolução não está coadonada com a 2.500 com a lei de acesso à informação e por que ela não está coadonada porque a lei de acesso à informação fala exatamente com relação a divulgação de atos ainda em instrução então nós fizemos uma resolução ela não está coadonada lá e eu vou aqui até lembrar até para não não que eu estou falando assim com com alma bem aberta eu quero aqui lembrar algumas situações que o nobre procurador conhece bem porque ele está aqui há mais anos do que eu e é muito ruim a nossa divulgação e eu vou lembrar de um episódio que Vossa Excelência lembra 1999 1999 doutor Hélio conselheiro relator pega as ações do governo do estado inconsolado com as ações deste tribunal que ele achava lentas e manda para o SNI informação do quartel ministro da casa civil procurador da república ministério público federal resultado acabou engessando o tribunal e resultado a ação que ele esperava de coração que houvesse nenhuma concreta ou seja ele fez isso esperando que houvesse um benefício para a sociedade só que acabou sendo uma ação isolada e é que eu me lembro que nós fizemos participamos de cursos de ação de informação juntos eu com Vossa Excelência e ali a parte mais importante que nos foi ensinada era que deveria haver um protocolo de entrega de informação porque senão eu desmancho tudo que nós estivermos fazendo imaginem que eu como relator cato dentro do processo uma situação e estouro não vai dar certo vou até colocar agora aqui uma situação bem prática que ocorreu há três meses atrás este ano de 2018 o deputado federal do estado do Acre Major Rocha sabendo que existia já pronto um relatório acerca da ocupação de cargos comissionados no estado do Acre oficializa a presidência um pedido daquela informação e a presidência corretamente nega sobre sobre a informação ou sobre a alegação correta de que não poderia entregar a informação porque ela ainda não estava decidida o nobre deputado federal insatisfeito entra com a ação judicial para que o tribunal de contas fosse obrigado a lhe repassar o relatório e a justiça disse com base na lei de acesso à informação você não tem esse direito então nós já temos uma decisão final e o que eu queria colocar aqui não é discutir se pode se não pode é que nós devemos trabalhar a entrega de informações da corte de modo a nós construirmos a inteligência e uma linha de acesso que não seja somente de informante me lembro que ano passado o presidente me deu a incumbência de negociar com o TCU com a CGU o observatório e eu tive oportunidade de dizer assim não nos interessa se vocês não partilharem conosco as informações que vocês têm porque senão eles só vêm buscar aqui e não nos dão nada e isso está repercutido inclusive no nosso portal nós temos aberto a informação a todo o público das contas mandadas no relatório bimestral e como eram essas contas em formato Excel e hoje PDF por quê? porque o TCU a CGU e a AGU não faziam reciprocidade então e por que nós não devemos entregar essas informações não nós devemos nós temos que mas nós temos que trabalhar isso de uma outra forma de modo que toda a instituição cresça nessa troca de informação e é nesse sentido que eu estou colocando não que eu tenha demérito ao contrário eu entendo do zelo do mistério mas entendo que tudo isso tem que ser uma ação conjunta pensada planejada para que não fique somente nós trabalhando como informantes mas como operadores da informação então é nesse sentido que estamos colocando e assim sem demérito então assim na época eu lembro que ninguém todo mundo falou mas também ninguém classificou o 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 e todas as outras informações como agora também não só que nós estamos fazendo o apelo de que a informação seja tratada de um modo que a instituição toda cresça pela troca de informação no sentido de sistemas de uso porque eles não nos mandam e nós sabemos disso que nós estávamos precisando da informação do ministério público estadual com relação aos medicamentos e na primeira e na primeira instância isso nos foi cerceado e aí depois da troca de informação os medicamentos de Porto Acre quando eu era relator aí sim a gente conseguiu dizer não está bem então a ideia não é fechar a informação não mas tratar ela como um todo para que a gente então consiga fazer parte de um grupo grande de informação de montar a inteligência que a gente quer então é nessa linha com a de vida velha eu respeito e entendo da boa vontade do zelo e de que não houve nenhum dolo na ação do ministério público como eu fiz questão de registrar ok conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente faço minhas palavras do novo conselheiro Malheiro em toda a íntegra que parabenizar o nobre procurador também pelas palavras dele do encontro lá em Rondônia muito proveitoso bastante ênfase às decisões das cortes pelo nobre ministro Fux muito bem lembrado pelo nobre procurador e também cumprimentar a nobre Fujona aqui do meu lado que já falei para ela que ela estava fugindo aniversariante nossa amiga nossa conselheira nossa mãe uma pessoa da mais íntegra capacidade e uma pessoa que eu acho que esse tribunal todos os adoramos por ser uma pessoa boa de boa índole de bom coração então desejar para ela a saúde muita saúde ao lado dos seus familiares muita tranquilidade já ela tem até demais e que Deus ilumine nesta vida longa dela e outra coisa e outra coisa senhor presidente aqui eu não sei se todo mundo sabe soube há pouco agora eu queria propor uma moção de pesar a prefeita de Rio Branco pelo falecimento de sua mãe a ex-deputada federal Adelaide Nery né que já foi deputada por esse estado e faleceu agora pela manhã então gostaria de propor esta presidência só uma moção de pesar a esta custa de conta a prefeita e a seus familiares mais um bom final de semana a todos conselheiro Ronaldo Palanco já fiz direto e também ontem fizemos na câmara a nossa conselheira Dulce e também ser solidário com a nossa prefeita pela morte da ex-deputada federal Adelaide e com relação a discussão sobre o que que se deve ter de informações nas instituições ou num processo que nós vivenciamos agora de uma democracia de baixa qualidade ou seja que tem a sociedade um baixo nível de informações sobre o que aconteceu nos últimos nas últimas três décadas no país as informações que acontecem chamadas de fake news sempre estão não são reais não são verdadeiras e as disputas muitas vezes internas nas instituições brasileiras cada um querendo ter o seu espaço que a luz seja mais clara para ele quando na verdade a luz do sol nasce para todos mas como nós temos uma sociedade que é desigual e tem cultura de privilégios não é fácil avançar para ter um desenvolvimento igual a nossa ideia é ter um desenvolvimento igual mas a cultura de privilégios que vem se acumulando ao longo da nossa história e de desigualdade que se a desigualdade nas últimas décadas do desenvolvimento capitalista foi foi elevada mas no Brasil hoje são poucos os países que tem um grau de desigualdade que nós temos então estar junto é a melhor a melhor saída sabe a melhor saída discutir os nossos desafios eu acho que aqui internamente se a gente avançasse às vezes nem é necessário muito marco regulatório é ver o que é essencial mesmo para que o Estado funcione os grandes teóricos estão dizendo que o século 21 nos exige entender o Estado porque sem ele o mercado a sociedade civil não vai o Estado é que junta mercado sociedade civil a política que faz isso então eu não quero entrar na discussão de do marco legal que regula saída de informações entrada quando na verdade aqui eu acho que nós temos mais dados do que informações mais dados do que informações nem sempre o que nós temos aqui é concreto é real é atual e eu vejo que a gente andar junto é o no mesmo varadouro é a melhor saída num momento de crise dessa nós temos que achar saídas heterodoxas diferentes vamos andar junto esse é o meu o meu lema para ver se a gente encontra uma vida melhor para o conjunto superando o privilégio que sempre se teve e a desigualdade que sempre se se trouxe nos momentos de crescimento da nossa economia e do desenvolvimento como um todo essa é a minha visão lamento que a gente às vezes tenha que se debater nas instituições públicas sobre é a busca de de um se destacar mais do que o outro na verdade nós todos estamos num barco que está entrando água e no mais bom fim de semana para todos conselheira Ana Maria senhor presidente eu já tive a oportunidade de parabenizar a conselheira Dulce ontem na nossa sessão e tive também a oportunidade de agradecer ao senhor por caso do encontro o senhor o senhor o senhor Valmir do encontro excelente eu sempre tenho eu nunca deixo de participar ano passado não deu para ir mas eu nunca deixo de ir esse encontro de Porto Velho primeiro porque é pertinho e segundo porque é de alto nível de alto nível para mim o procurador João eu não sei se o senhor concorda comigo mas de todas e o João também que estava lá de todas aquelas palestras para mim duas foram fundamentais elas foram muito boas uma o senhor tem toda a razão do do Fux e outra foi do professor Justen é é Marçal filho para mim elas foram fantásticas as outras pareciam muito assim como é que eu quero dizer assim meio abstrata aquela coisa do muito boa do meio ambiente o o o Polan que amar mas eu eu assim eu acho ela meio assim para o tribunal assim claro que a gente tem que ter essa coisa do meio ambiente mas para mim as duas foram no coração elas eu até pedi para a conselheira Dulce é é colocá-las de novo aqui no plenário para que a gente possa fazer uma discussão porque elas são boas foram muito boas porque elas foram realmente falando sobre tribunal de contas palestra de quem era do Fux e o do do Justen o o o professor Justen Massal Filho foram muito boas porque elas foram bem assim pontuais colocando sob tribunal de contas e outra coisa se eu me excedi me desculpem eu não estou questionando a questão de não dar informação eu não estou quem me conhece sabe que os dois anos que eu passei como presidente aqui do tribunal nós abrimos todas as informações todas abrimos o sistema abrimos todas a questão o que eu estou questionando é que eu fui orientada orientada pelo senhor conselheiro Malheiro e pelo senhor conselheiro Zé Augusto pelos dois dizendo que eu não poderia e eu toda eufórica querendo passar as informações para os sindicatos para as pessoas que me pediam disseram não passe porque se não tem decisão do plenário não é isso que eu estou questionando e aí doutor João o que aparece é que é uma coisa assim meio pessoal é uma coisa como suspensão de um voto isso é que eu não acho correto essa situação eu não acho correta porque doutor João como bem mesmo o senhor falou sobre a questão do Fux quando ele fala de ser célere nos processos há duas semanas atrás aconteceu um problema no meu gabinete o meu nome saiu lá do sistema e nós ligamos lá para o Mário o João sabe disso saiu no sistema aí eu disse mas gente não está aqui eu abro aqui não está o meu nome sabe porque doutor João porque nós tínhamos zerado o processo nós tínhamos zerado os processos e mesmo eu tendo pego 240 processos no início do ano e mesmo assim pegando os meus normais a gente zerou e aí nós ligamos para o Mário o Mário disse olha eu quero pedir desculpa porque nós não fizemos achávamos que isso jamais iria acontecer então por isso que seu nome saiu mas quero lhe aproveitar e lhe parabenizar e aí nosso nome votou e hoje eu tenho nove processos e tenho e passa dois dias estou com dois dias somente que esses processos estão no meu gabinete isso aqui conselheiro polanco não quero aparecer não achando que o sol vem para mim mas sabe porque que é porque eu trabalho aqui aqui é meu trabalho meu trabalho não é mais na Assembleia Legislativa é aqui o meu trabalho e é aqui que eu tenho que fazer de tudo para resolver o que interfere o meu trabalho quero dizer que meu gabinete tem muito problema muito nós ainda temos situações complicadas como a questão hoje mesmo desse voto com relação ao fundo é passou desatento lá a mim aos assessores é eu faço meia culpa nós temos muito problema mas uma coisa procurador doutor João ninguém pode me acusar ninguém pode me acusar da minha independência que eu tenho com relação ao meu trabalho em qualquer lugar que eu estive eu encontro muita gente na rua dizendo porque que a senhora não se candidata gente de todos os partidos e a única coisa que eles dizem é assim a sua independência acho bonita a sua independência então o que que é estão questionando é isso que eu preciso saber para que eu possa dentro do que é do correto fazer a minha defesa então eu só queria colocar isso não como uma questão de sobressair disso mas é porque eu tomei amor pelo tribunal de contas hoje eu tenho amor pelo tribunal de contas e eu procuro fazer do meu trabalho o melhor possível aqui dentro o melhor possível e uma coisa que eu não consigo aceitar eu não consigo aceitar é que bote sob suspeição meu voto por causa de uma pessoa por causa desse ou por causa daquele isso me deixa ruim me deixa mal não consigo eu não aceito mas senhor presidente obrigada obrigada mesmo foi um encontro maravilhoso muitas pessoas sentiram sua falta mas compreenderam que tinha três conselheiros tinha os procuradores todos lá bem representados e aí aceitaram é que o senhor não estivesse presente mas todos sentiram sua falta e mandaram um grande abraço obrigado muito obrigado conselheira quero dizer primeiro primeiro lugar é que eu realmente não participei não sei no fundo no fundo a excelência das palestras mas sei a excelência do pessoal do tribunal de contas que estavam lá participando dessas palestras então não tenho dúvida nenhuma que os senhores e as senhoras aproveitaram muito bem essas palestras lá de Rondônia e sei também da preocupação que tem o presidente Edilson quando faz estes encontros lá no estado de Rondônia então é uma pessoa muito ativa não somente no estado dele como em todo o Brasil Edilson é uma pessoa que merece realmente o nosso respeito e eu quero parabenizar realmente o presidente Edilson por esse encontro mas quero dizer que e quero também saudar os aniversários antes do mês de maio então o primeiro aniversário dia 21 de maio que foi do nosso procurador dia 21 foi do nosso procurador Sérgio Cunha dia 21 de maio hoje da nossa conselheira do Sineb Nes de Araújo e no dia 28 da nossa conselheira substituta Maria de Jesus quero realmente parabenizá-las todas junto aos respeitáveis familiares e quero também dizer que o nosso conselheiro Natan Cristóvão já falou do falecimento da nossa professora Adelaide Neri ex-deputada federal deixou sem dúvidas nenhum vazio grande para o estado e que nós vamos sim senhor conselheiro fazer realmente essa moção de pesar a nossa prefeita senhora prefeita de Rio Branco e aos seus familiares isso realmente é o que nós tínhamos para dizer aos senhores e agradecer a presença de todos dizer que a sessão foi um tanto quanto longa mas foi uma sessão muito proveitosa com toda certeza discutimos sérios problemas que nós poderíamos ter aqui no tribunal que com isso nós vamos realmente diluindo isso é muito bom e antes de encerrar quero ouvir o nobre conselheiro Antônio Cristóvão com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão excelente só para contribuir também já pela nossa ida a Rondônia já que o senhor me determinou com muita honra ao representar na associação dos presidentes dos tribunais de contas eu assinei por vossa excelência o termo aditivo do Infocontas já que doutora conselheira da Lua estava lá e foi assinado o termo aditivo do Infocontas com o tribunal de contas que eu vou passar a sua mão só para lhe comunicar que está assinado aqui mas vem para vossa excelência direta para a presidência para o senhor dar a sua assinatura real que foi só um termo de presencial ok não tenho dúvidas estava muito bem representado o senhor conselheiro e quero agradecer a presença do nosso procurador doutor João Isidro sempre um prazer e um privilégio em tê-lo aqui no plenário doutor João nas nossas sessões e nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presença de sessão agradecendo a presença dos senhores conselheiros do ministério público e convocando outra para o dia e hora regimental muito obrigado bom final de semana a todos tchau 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 tchau